Obrigado. Estão a distribuir um documento que será o Esquema da Carta da Qualidade. Este esquema foi desenvolvido no ambiente do projeto e tem uma apresentação que depois poderámos conferir que está orientada a um sistema de qualidade. A Tecminho, recentemente, foi certificada em ISO 9001 e IRI, Inovação, Desenvolvimento e Investigação. E, portanto, quisemos também trazer essa experiência aqui para dentro do projeto tentando enquadrar este nosso guião neste quadro que tem um conjunto de requisitos, domínios, critérios, indicadores e provas. Isto é a forma que normalmente se faz em sistemas de qualidade para captar o conhecimento da organização. E, portanto, nós, como passamos por esse processo no último ano, estivemos a trabalhar intensivamente para nos certificarmos, a minha colega Manela Neves, já aqui referida várias vezes por ser uma das pessoas mais interessantes neste projeto, desenhou, digamos, a forma como esta carta está feita. E tudo isto que aqui está é fruto do nosso trabalho de desenvolvimento. E, portanto, eu vou passar agora a falar ao Leonor Rocha, que nos vai apresentar com detalhe, com detalhe possível, não é mesmo que isto tenha 17 páginas, aquilo que está dentro da Carta da Qualidade. Pronto. Bom dia a todos. Vamos, então, passar para a Carta da Qualidade. Já foi distribuído agora o enunciado, onde tem o ciclo da qualidade. Este ciclo da qualidade, pelos tutores que trabalham na área, é o ciclo tradicional, que inicia-se por um processo de planeamento, e depois de implementação e desenvolvimento, depois de avaliação, de melhoria, e depois de introdução das ratificações que são necessários. E, portanto, este ciclo é um ciclo tradicional que todos nós conhecemos, e que foi com base neste ciclo de qualidade que nós desenvolvemos esta Carta da Qualidade. Eu só gostava de dizer dois ou três pontos, que nós temos que referir um fundo, que é a Ana, já que eu disse no início, é que nós podíamos ter adaptado uma Carta da Qualidade, ou uma Carta da Qualidade existente, nos vários exemplos europeus e internacionais que existem. Mas, de facto, ele provavelmente iria encerrar alguns exemplos. Um deles era a questão da atualidade, e basta que, aqui em termos de learning, basta que falava numa Carta da Qualidade, onde a sua atualidade tenha quatro ou cinco ou seis anos, e ela está perfeitamente atualizada, como nós sabemos. Nós, hoje em dia, temos um conjunto de dispositivos que são utilizados para a formação, por exemplo, só para dar algum exemplo, que são completamente diferentes do que eram há três ou quatro anos atrás. A evolução, como nós sabemos, é gigantesca, é uma velocidade descontente. E, portanto, aquilo que nós procurámos foi produzir uma Carta da Qualidade, que tivesse essa característica da atualidade. É evidente que ela vai ser necessário ser atualizada, e isto que nós estamos a apresentar é mesmo a primeira impressão e uma primeira proposta. Ela não é de tudo fechada, e é bom que nós tenhamos esta ideia que fomos assentos na nossa cabeça. Esta é uma primeira proposta, é a proposta que nós fizemos, com base na recolha que fizemos, com base também nos tratos das entidades portuguesas, e, portanto, ela não pretende refletir esta aqui é a variedade portuguesa, e também os vários formatos, os vários modelos de formação e learning que estamos já aqui a referir. E já vimos que ela pode ser individual, que ela pode ser em grupo, que ela pode ser um modelo mais colaborativo, computador ativo, computador reativo, sempre todo, temos várias possibilidades. Portanto, aquilo que nós tentámos foi encontrar um modelo que fosse suficientemente flexível e abrangente, mas que, naturalmente, definisse um conjunto de critérios para podermos dizer que estamos a falar de uma formação com qualidade. E uma formação com qualidade é aquela, naturalmente, que tem resultados, porque é isso que se pretende com formação. É que no final as pessoas aprendam. é esse o objetivo do e-learning ou de qualquer outra forma de organizar. E, portanto, vamos avançar diretamente para aquilo que é a estrutura da carta. A estrutura da carta nós definimos no termo um conjunto de requisitos. E este conjunto de requisitos são de várias tipologias. Por um lado, um conjunto de requisitos organizacionais de como é que se pode organizar um curso de formação e quais é que são os requisitos relativos a esse processo de organização. E já vamos depois defini-los. Os requisitos são quatro. Há requisitos organizacionais, pedagógicos, que são aquela que tem, de facto, a maior carga. Vamos a falar de aprendizagem e, portanto, há aqui a maior carga dos requisitos pedagógicos. Há um conjunto de requisitos, depois, também tecnológicos, naturalmente, e ainda de avaliação e melhoria contínua. Pois, a carta divide sem, dentro dos requisitos, divide sem dimensões. Dentro das dimensões, tem também um conjunto de critérios. Em cada um dos critérios tem indicadores. E para cada um dos indicadores temos, então, as fontes de verificação. Como é que nós vamos verificar, efetivamente, se aqueles indicadores foram ou não foram cumpridos. No fundo, as evidências e aquilo que nós temos que procurar como fonte para sustentar a nossa decisão. Quais são os requisitos? Então, como eu referia-vos, em termos de organizativos, e se quiserem acompanhar no vosso esquema, no esquema, nós não conseguimos estar sempre olhando para este esquema porque ele não tem visibilidade, não é? Não conseguimos acompanhar, se quiserem, conseguem acompanhar pela folha que têm a vossa referente. Portanto, o primeiro conjunto de requisitos são organizativos. Estão relacionados com o domínio de organização, da logística de informação ao formado. Já vamos ver mais à frente, vamos até avançar até aos critérios. Não queremos ir muito mais do que isto, mas vamos avançar para os critérios e ver o que é que está dentro de cada modelo. Dentro dos requisitos que são pedagógicos, temos três. É aqui, de facto, o grande peso dos requisitos que estão dentro da competência pedagógica. Dentro da competência pedagógica, temos o primeiro requisito que é o mínimo de design de curso. Qual é que é o modelo que nós vamos utilizar para a formação? E há aqui uma série de aspectos que devem ser considerados, nomeadamente se ele é e-learning, se ele é e-learning. Se ele tem suções síncronas, se ele tem suções assíncronas. Se ele tem o tipo de atividades que vão ser desenvolvidas em cada um dos momentos assíncronos e síncronos. Tudo isto está no desenho do curso propriamente dito e que é, de facto, a essência, o coração do curso de formação. Depois, um outro domínio refere-se aos conteúdos educativos. Aquilo que nós designamos habitualmente como os e-continuos. E, portanto, no fundo, na formação presencial corresponde a aquilo que nós chamamos de recursos de idade. São todos os recursos que nós vamos utilizar, mas que vamos utilizar de acordo com uma tecnologia específica e com esta componente da parte do e-learning. E, depois, ainda dentro destes requisitos pedagógicos, há um outro domínio relativo ao apoio e acompanhamento do formando. E, aqui, vão estar as dimensões da tutoria que já foram aqui faladas. Se essa tutoria é uma tutoria ativa, o que é que nós engendemos por uma tutoria ativa e quais é que são os critérios de qualidade que estão definidos para uma tutoria ativa. O tipo de acompanhamento. Inclusive, fomos ao detalhe porque, enfim, que é um pormenor. Não é um pormenor, de facto, é um pormenor, portanto. Aqui é que estamos no exemplo do feedback. O tipo de feedback deve ser dado. Como é que ele deve ser dado e em que tempo deve ser dado. Isto está também nos critérios. Em termos dos requisitos tecnológicos. Há aqui uma componente relacionada com a plataforma de e-learning. Quais é que são os requisitos que ela deve ter. E, mais uma vez, os conteúdos que estão almojados nesta plataforma tecnológica também. E quais é que são os critérios e indicadores que vão considerar que são os requisitos de qualidade. O último ponto, como é evidente, está relacionado com o tal ciclo da qualidade. É a parte da avaliação e da memoria contínua que nós temos que, necessariamente, introduzir no sistema. Para poder avaliar, para poder validar se o processo está a funcionar. Se de facto é eficaz e é eficiente. O que é que nós precisamos melhorar, para poder fazer de novo um ciclo. Então, vendo um pouco, com um pouco mais de detalhe, o que está em cada um destes domínios. E agora vamos ver cada um destes quadradinhos que tem em cima. Vamos olhando para o primeiro quadradinho que temos em cima, que é o domínio de organização e logística. Quais são os critérios de qualidade? Nós temos aqui quatro critérios de qualidade neste domínio. O primeiro está relacionado com a continuidade do curso. Antes, estava só para dizer alguma coisa. Alguns destes critérios que nós identificamos em cada um destes domínios, se olharem, entrar aqui vão dizer Ah, mas isto se calhar também é válido para a formação presencial. De facto. Assim é. Há de ver aqui e há um conjunto de critérios de qualidade que são comuns à formação presencial. Não podia deixar de ser. Mas também há um conjunto de critérios que são específicos. E é aí que nós procuramos introduzir a mais-valia. Evidentemente, não podemos fugir daquilo que são os critérios que são aplicados à formação presencial. Isto é a formação, isto é a tradizagem, portanto há um conjunto de aspectos que são comuns. Mas distinguir aqueles que são específicos. Em relação, por exemplo, à pertinência do curso, isto é um bloqueio que tanto é aplicado a uma formação e-learn como é uma formação em sala. É a mesma coisa. É uma pertinência com pertinências do curso. Podemos dizer que o curso deve responder a necessidades claramente identificadas previamente. com base, obviamente, no dia de nós de publicidades, em estudos que não foram feitos previamente, que justifiquem que este curso faz sentido para que os destinatários devem responder a um conjunto de necessidades que foram previamente identificadas. E não é porque alguém pensa, isto é uma coisa engraçada, vamos aqui ver isto porque é uma coisa gira, mas isto depois não tem aplicação porque as pessoas entram e saem e não têm nenhuma marca de ver como é. Portanto, este é um dos primeiros pontos. O outro ponto, penso que já muito falado aqui e muito em discussão ao longo deste tempo todo, deste estudo, este foi um dos pontos altos da discussão, é a adequação das competências da equipa pedagógica. E a equipa pedagógica, há bocadinho alguma pergunta antes do intervalo em relação à equipa pedagógica. A equipa pedagógica agora é uma equipa mais alargada do que é a da formação presencial. Se nós na formação presencial temos um coordenador e eventualmente um gestor de formação, que pode ser o mesmo ou não, e depois temos os formadores, técnicos eventualmente e administrativos, e não teremos muito mais do que esta equipa, agora aqui nós vamos precisar de uma equipa mais alargada. Nós vamos precisar de pessoas que trabalham na parte do design completamente ditas, e o design significa conceber também, não só a estrutura do curso, mas depois os próprios materiais. Será alguém também que seja necessário trabalhar em plataformas, trabalhar em plataformas. Não quer dizer que o formador ou o e-formador tenha concedências que sejam adequadas a fazer depois o trabalho de adaptação e dos conteúdos à população de plataformas. e temos, naturalmente, que ter depois também o e-formador, que já há muitas vidas a ter falado, e-formador, e-tetor, e-moderador. Na minha opinião, o e-formador deve ser isso tudo. Deve ser o e-formador, deve ser e-tetor, deve ser e-moderador, deve ser e-tetor, deve ser e-moderador, deve ser e-tetor. Não estão indicadas especificamente que têm de ser efeitas por pessoas diferentes. Nós temos funções, essas funções podem ser efeitas pela mesma pessoa, se ela tiver as competências necessárias para ela. E, portanto, mesmo em termos de competências, nós fazemos uma proposta. Há pedido, falou-se, do CCPE, dos famosos CCPEs, esperamos por eles. Será o CCPE, que é a especialização pedagógica para formadores, para e-formadores, será isso que vai dar resposta? Eventualmente, pode haver necessidade também de outros tipos de qualificações mais específicas. A nossa proposta já vem um pouquinho mais a fundo. Outro ponto que está aqui também considerado neste mesmo domínio e que nos parece de particular importância é a informação que é dada ao formando. E tem de ficar claro, no curso, qual é que é a forma de e-learning que estamos a falar. Independentemente de nós chamarmos e-learning puro, e-learning que não é puro, é misto, é o que seja. Independentemente daquilo que nós considerámos, e já vimos que existem diversas organizações que chamam de coisas diferentes à mesma coisa e têm designações diferentes para coisas separadas. Portanto, aquilo que importa é dizer claramente à pessoa que isto é um curso que é feito em e-learning, através de uma plataforma, vai ter doutor ou não vai ter doutor, vai ser feita de forma individualizada ou vai ter um grupo. Isto tem de ficar claro, tem de ficar claro. Qual é que é a tecnologia que vai ser utilizada e a logística que está prevista, Se chama e-learning ou se chama e-learning ou se chama e-learning ou clube ou não é clube, isso parece-nos que é um bocadinho irrelevante. O que importa é que a informação seja clara e que seja transparente, e que o formando saiba perfeitamente ao que vai e o que é que está comprando. E portanto, este é um dos pontos também que está considerado aqui. Finalmente, ainda deste critério, a adequação da tecnologia educativa e logística online. Também tem de ficar clara e tem de ficar definida claramente qual é que é a tecnologia que vai ser utilizada e a logística que está prevista. Mesmo em termos de comunicação e de interação, tem de estar aqui definido e a pista tem de ser clara. Avançando então para o outro domínio, que é o design do curso. Mais uma vez, entramos em algoritmos e critérios de qualidade que são também comuns a qualquer tipo de formação, seja ela para o presencial ou o e-learning. A clareza e o rigor do referencial de objetivos. Isto significa que o curso tem de ter um conjunto de objetivos claros e que estejam rigorosamente definidos. E para todas as pessoas que trabalham na área, são objetivos de SMART. Não mais do que isto. Tão somente isto que nem sempre acontece. Portanto, nem sempre os objetivos são definidos de uma forma clara ou pelo menos mensurável e diretamente observável. Outras vezes são formas diferentes de uma forma, enfim, um pouco ambígua, como nós sabemos. E portanto, aqui é bem, é que eles existam e que sejam formados de uma forma rigorosa, de forma a que o formando, efetivamente, compreenda o que é que ele vai aprender, quais são os resultados esperados. É também desejável que haja uma avaliação do design que é proposto à metodologia. É também desejável que haja coerência e diversidade das estratégias de aprendizagem. Isto é, quando nós falamos, por exemplo, de um curso que se baseia essencialmente a leitura de PDFs e a resposta de questionários depois da avaliação, não temos grande diversidade de estratégias de aprendizagem. Portanto, a intenção é que exista, o mais possível, uma diversificação das estratégias de aprendizagem em função das próprias características, não só da formação, da própria área temática, mas também dos formandos. Os formandos são diferentes, aprendem de forma diferente, todos nós temos formas de aprendizagem de diferença e, portanto, que haja o mais possível uma diferenciação dessas estratégias e que seja coerente e que seja perceptível. Depois, a adequação temporal da planificação do curso e das estratégias e das ferramentas de aprendizagem. Isto significa que, pior que a gente falamos também aqui da questão do volume de formação e da duração do curso. Mais do que a duração do curso, se importa que o cronograma, no fundo é isto, que esta planificação, a distribuição da formação do tempo, seja feita de forma coerente, seja feita de forma adequada às necessidades e ao contexto até de realização da própria formação. Isto é, se eu vou fazer uma formação para pessoas que são ativos, provavelmente não é expectável que eles dediquem oito horas seguidas de autoestudo ou de trabalho intensivo por dia. Se calhar eu vou ter que fazer uma melhor distribuição do tempo, mais faseada. Também tem que ter em consideração que se eu puder aquela pessoa ir lá só uma vez por semana, se calhar ela retomitaria os meses, ela vai sendo uma cama enquanto sendo um princípio. E, portanto, tem que haver aqui um bom planeamento e que ela esteja, de facto, de uma forma coerente em função dos objetivos, dos destinatários e do contexto. Já há bocadinha a Ana falou muito aqui da questão do contexto e quando pensamos no contexto interno, no contexto mais internacional, temos que considerar também estas diferenças. no contexto interno. Estou passando então agora para o terceiro domínio, e ainda é um requisito pedagógico, em relação aos econdiúdos. Em relação aos econdiúdos, há aqui uma dimensão que também seria aplicável à condição presencial, mas que nem sempre acontece e, na nossa perspectiva agora, seria o mesmo tipo. é o rigor e a fiabilidade, o rigor e a fiabilidade e a atualidade dos conteúdos. Em termos de rigor e de fiabilidade, importa que ele tenha uma chancela técnica e científica de alguém que vai validar aqueles conteúdos. muitas das vezes produzem-se os conteúdos que vão buscar umas coisas daqui e ali, que fazem-se uns PDFs e levam eles para aquela plataforma. Importa, de facto, que aqueles conteúdos sejam validados, que tenham um rigor técnico e científico de alguém que, de facto, é daquela área e que, enfim, tem provas dadas, tem competência naquela matéria. Para além disso, importa também que estes conteúdos sejam atualizados periódicamente. Não sei qual é que é a prioridade que devem ser atualizados. Portanto, não temos aqui, provavelmente, uma dica que precisa ter sido três meses ou seis meses, mas sabemos que a informação, hoje em dia, desatualiza-se muitíssimo rapidamente e, portanto, ela tem que estar atualizada. Sou pena do que o curso também, de facto, não tem interesse, provavelmente, para aquelas próximas semanas. Depois, a questão da sequência dos conteúdos, a forma como eles aparecem. A sequenciação, à medida que eles vão sendo apresentados na própria plataforma e mesmo a distribuição do tempo. Há uma lógica que tem de ser cumprida e que tem de ser de acordo com as estratégias de aprendizagem, do mais simples com o mais complexo, do concreto com o abstrato. Há uma lógica que é preciso aplicar. Depois, este outro ponto, que está mais relacionado com esta componente mais tecnológica e que também se vai repetir depois no outro domínio da parte mais... dos resíduos da plataforma e dos conteúdos, que é necessário ter dado acesso e sentir que aquilo não é intuitivo. Tem de estar concebido de forma que seja acessível e que seja fácil de navegar, de utilizar, para qualquer utilizador ou para os utilizadores que eu defini para o meu curso. Não tem de ser o mais básico para toda a gente, não tem de ser o mais complexo para toda a gente, mas pode ser de graus de dificuldade ou de complexidade de escritas, de acordo com os destinatários, para quem são ou concebiu o meu curso. Portanto, isto em termos dos conteúdos educativos, os e-conteúdos essencialmente são estes pontos. Há um conjunto de regras que nós sabemos hoje que são diferentes para conceber o conteúdo do que é, por exemplo, o manual para presencial. Se eu fizer um manual com 50 páginas de texto correio numa plataforma, acredito que há a segunda página que, se calhar, a maior parte de nós já desistiu. Portanto, ela não tem a estrutura necessária para o recurso para ele. Não tem, claramente não tem. Nós podemos também dizer, no meio ao fim de algumas experiências, as pessoas disseram, não, mas eles vão sair de lá porque nós obrigamos que ele só muda de página ao fim de x-tempo. Não parece ser a solução. Não parece ser a solução. O que há de fazer, de facto, é conceber recursos especificamente e pensados inicialmente e logo para e-learning. Essa é uma habilidade que nós temos. Se nós sabemos que as nossas entidades formadoras, 10% da sua oferta é e-learning, e, pelo menos em alguns metros, provavelmente a tendência será adaptar o que tem em formação presencial, fazer mais uns pósinhos e passar para ele a, às vezes, não resumir. É uma intuição. Avançando, então, ainda para este outro domínio que está relacionado com os recursos pedagógicos, para nós também é bastante caro, o que nos parece que é fundamental e que é que, como a Ana dizia há bocadinho, é que interessa os cursos de e-learning. O primeiro ponto tem a ver com a consistência e com a relevância do acompanhamento que é dado. Este acompanhamento que deverá ser dado pelo e-tutor, poderá ser simultaneamente com o e-formador, mas tem que haver uma consistência e tem que haver uma relevância deste acompanhamento formando, desde o princípio até ao fim, em termos de dinamização do grupo ou dinamização mais individual, em termos de utilização e em termos do progresso das aprendizagens que são realizadas. Isto é fundamental. Se isto não ocorrer, podem acontecer duas coisas. Pode acontecer que o fulano desiste, muitas das vezes ele desiste, ou pode ser que ele não faça aprendizagens completamente conseguidas. Não é o que se quer. O que se quer é que os fulano façam, de facto, aprendizagens e que elas sejam capazes. Depois, a atuação e a diversidade dos instrumentos, das técnicas e das estratégias de avaliação. E não caímos no tradicional quiz automático, em que qualquer criança de 5 anos lendo aquelas perguntas sabe qual é que é a resposta, porque elas estão consumidas muitas das livros de tal forma que é impossível de errar. E, de facto, não tem aí a sua função. A função não é o formante de chegar ao fim e ter 100% naqueles estudantes. Essa não é a função da avaliação. A função da avaliação também não é o formante de ficar todo contente porque eu tenho 100%. A função da avaliação é o próprio formante perceber o que é que ele aprendeu, o que é que ele não aprendeu tão bem, o que é que ele precisa de corrigir e também para o formador perceber o que é que não ficou bem esclarecido para trás e que tem de ser esclarecido. Não é porque nós ficarmos todos contentes e, desculpa-me, eu estou a falar agora já ainda não, porque eu também sou informadora, não é porque ficarmos todos contentes porque os nossos formantes chegaram todos 100% e é um facto que eles aprenderam que chegaram todos 100%. Portanto, esta estratégia de avaliação muito centrada nos questionários ou naqueles quizzes de resposta automática, talvez não seja uma única opção. Podem ser uma, mas se calhar não são duas. Portanto, aquilo que nós consideramos um tanto na quarta de qualidade é que deve haver uma diversificação das técnicas, dos instrumentos e das estratégias. E, finalmente, um outro ponto que é a promoção da autonomia e da interação. Este ponto é sempre ao New Learning. New Learning é diferente da formação presencial e não é só pelo tema tecnologia. É porque trabalha muito, ou deverá trabalhar muito, a autonomia de aprendizagem dos formantes. E, portanto, o formador aqui tem que ter um papel fundamental de orientar, de dar orientações muito específicas do que é que o formante, cada um dos formantes, deverá fazer para promover a sua autonomia, para aprender de forma melhor, de acordo com as suas próprias necessidades. E, para isso, é preciso ter este tal acompanhamento personalizado. Na nossa opinião, isto não se faz com um doutor reativo. Não se pode reduzir. Bom, então, terminamos agora aqui o conjunto de requisitos pedagógicos, não é? Que estão relacionados com esta patente mais pedagógica. E vamos entrar nos outros domínios. Um que está relacionado ainda com o requisito tecnológico e o outro com a avaliação em biologia contínua. Ora bem, neste requisito tecnológico, e se calhar, se nós pensássemos inicialmente, quando começámos o estudo, se calhar pensaríamos, não sei, não consigo mais fazer o balanço, mas se calhar pensaríamos que esta educação tecnológica teria um maior peso. Mas, na verdade, ela está cá, permanentemente. Ela está cá difundida, aqui e ali. Não é só nesta caixa que ela está. Ela está difundida e vai nos pontos, não é? A forma de comunicação, a forma de interação é sempre mediada pela tecnologia. Ela está sempre cá. Esta, especificamente, sobre a plataforma. Todas as plataformas, eu diria que isto é o básico. Acessibilidade, legibilidade e navegabilidade. E todas as plataformas que hoje existem hoje em dia, tanto a Moodle, como a Formar, como a Record, ou outras que existem, elas têm um conjunto de normas, as normas de form, que já garantem, de alguma forma, este tipo de requisitos. E, portanto, acessibilidade, legibilidade e navegabilidade é o que, no mínimo, se perde para... Agora, o que importa é que depois sejam adequados ao contexto e aos destinatários. Eu não posso é ter uma plataforma, na nossa opinião, não pode ter uma plataforma que seja exatamente sempre igual, curso para curso, destinatários para destinatários e contexto para contexto. Mudou o contexto, mudou, destinatários mudou o curso, a plataforma é sempre igual. Como é que é sempre igual? Como é que pode ser sempre igual? Como é que o interior e a sua estrutura podem ser sempre exatamente igual se o contexto mudou? Se eu estou a falar, por exemplo, para desenvolver valores, por exemplo, que provavelmente terão necessidades completamente diferentes? Como é que a estrutura pode ser sempre igual? Se calhar, a necessidade de adequação, que nós vêm sempre a fazer? Então, este é um dos pontos em relação aos critérios relativamente às plataformas e aos e-contentos. Como é que as evitores são? Finalmente, este ponto também é comum a qualquer informação, presidencial ou e-lab, que está relacionado com as estratégias do sistema de avaliação, e aqui não a avaliação da aprendizagem até ainda, mas a avaliação da informação propriamente dita. E no sistema, no curso em si próprio, a avaliação deve ser abrangente, deve ser pertinente, deve recorrer naturalmente a um conjunto de técnicas diversificadas, deve abranger todos os atores em presença para nós conseguiremos chegar a alguns resultados que nos permitam depois corrigir, o que for necessário corrigir e produzir um curso melhor da próxima vez que o que for possível lançar de um mercado. E, portanto, aqui, a estratégia de harmonia contínua também, importa que sejam relevantes e que sejam adequadas àquilo que nós estamos aqui a produzir, ou, por isso, também aquilo que nós estamos a produzir. Portanto, fizemos aqui a ronda de quais é que são os requisitos, os domínios e os critérios de cada um associados a cada um dos domínios. Não conseguiríamos ir agora ver todos os indicadores associados a cada um destes critérios. Mas, por avisar, é apenas um panorama e a carta vai ficar especializada. A proposta versão 1 da carta vai ficar disponível para recolha de contributos e, portanto, vão ter a oportunidade de depois ver com mais detalhe quais é que são os indicadores que estão associados a cada um dos critérios e quais é que são os critérios de certificação, porque este é o que sai da carta e que não vai ser possível. O que vai ser o site? Sim, o que vai ser o site. Sim, sim, claro. Vamos pôr no Facebook e vamos enviar o site. Sim, e enviar também. Para as pessoas que tiverem inscritos, poderem se enviar, não é? Pode ser enviado para as pessoas que tiverem inscritos, pode ser enviado. E, aliás, vamos também disponibilizar no Facebook. E, aqui, até você, pode ser o que vai fazer na parte. Não é? Pode ser o que vai ser. Pode ser o que vai 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 ser. E, aliás, chegámos ao observador. Bom, então, só para nós termos com um pouco de detalhe aquilo que está em cada um dos requisitos, domínios, privérios, indicadores e depois das quantas de certificação. Então, este ponto, que é o tal ponto, que cabe para muita gente, requisito organizativo, o primeiro, domínio, organização, do curso, logística e informação formando, critério, adequação das competências da equipa pedagógica. Quais são os exemplos de qualificação? São os políticos, os indevidos, e que nos permitem avaliar se eles têm ou não têm, não só qualificação, mas experiência. Não ficou aqui claro, se são 150 horas, se o curso deve ser um mestrado, se o curso deve ser 60 horas, isso não ficou claro, mas tem que haver, depois, eventualmente, uma melhor qualificação deste ponto. Vamos expandir, também, a literar nesses desafios. Em relação aos formadores, os formadores, além da certificação em competências pedagógicas básicas, o famoso CCPE ou o CAP, de formador, devem possuir competências específicas especializadas em e-learning, por exemplo, no CCPE em e-formador. O ponto de verificação é, naturalmente, o CAP ou o CCPE que esteja associado ao público do formador. E, portanto, este é, são hoje os primeiros indicadores. Nós temos, também, aqui, um outro ponto. Eu já vou passar mais na frente. Isto está aqui. Está aqui. Está dividindo os dois pontos. Há aqui um outro ponto, que é um ponto importante. E que, muitas das vezes, os formandos e os formadores e os coordenadores e os técnicos, todos os elementos da equipa, têm alguma dificuldade. Eu penso que isto é um aspecto que deveria existir, também, se calhar, na promoção presencial. Mas, aqui, faz o mesmo muito falta. Que é, estarem definidas as promoções, definidas e escritas as promoções da equipa pedagógica. Quem faz o quê? Quem faz o quê? Onde é que eu começo? Onde é que eu acabo? Onde é que começa o coordenador e onde é que ele acaba? O que é que faz o administrativo? O que é que faz o técnico? Para que não haja confusão de papéis. Isto não significa que eu não possa fazer mais do que uma função. Mas, tem que ficar claro o que é que cada um deles faz. Tem que ficar claro, não só internamente, dentro da equipa. Isto pode constar dentro do guia do formador. Pode constar dentro deste guia do formador que está aqui. Eventualmente, dentro do contrato do formador. E neste contrato do formador, eu também posso tonificar quais são as tarefas que eu tenho que realizar. Mas, para além, internamente, eu tenho que ficar claro para o formando. O formando tem que saber também, dentro daquela equipa, quem faz o quê e com quem é que eu contacto. Não basta deixar ficar um contacto na plataforma e dizer, em caso duvida ou de problema, contacto com. Contacto com, em geral, uma administrativa ou um técnico que está do lado lá. E que vão fazer as perguntas todas que podem ser a pessoa adequada para responder. Portanto, este é um dos pontos que parece ser importante clarificar e que aqui mostra indispensável. Depois, estes informadores e tutores dispõem de um guia. Este guia é um guia orientador. É um guia orientador para as práticas do informador. Não tem que ser necessariamente algo que seja impositivo. Pode ser apenas um guia orientador. Isto é, mesmo com orientações concretas, apenas. Pode ser com algumas, por exemplo, sugestões de como é que ele deve dinamizar uma sessão síncrona. O que é que ele deve fazer, em primeiro lugar, numa sessão síncrona? Se deve chegar 10 minutos antes, 5 minutos antes. Como é que eles devem organizar em termos das regras, por exemplo, de comunicação na sala de chefe? Quem é que é o formador que faz isso? O que é que é necessário fazer? Há um conjunto de orientações que podem ser importantes e que podem ser orientadores das práticas. Não no sentido de impor, mas no sentido de uniformizar e de regular. Isto para a equipa, não tanto para a equipa, mas é sobretudo importante para os formandos. Para que os formandos consigam perceber que existem práticas uniformes entre todas as pessoas que atuam naquela entidade de formador. Bom, então, este contato que eu referi, as funções do formador, que devem estar claras, se ele é um formador com funções de tutoria ativa ou reativa. E se ele tem funções de tutoria ativa, quais são as formas de comunicação que ele tem ao seu dispôr. Também alguns aspectos, nomeadamente, em relação à frequência de comunicação que ele deve estabelecer com os formandos. É uma vez por dia, é uma vez por semana, é dois em dois dias. O que é que ele deve fazer? Manda um mail, pergunta se está tudo bem, se a pessoa não aparece, se não entra no novo na plataforma. Há um conjunto de estatísticas que nós podemos utilizar, que os formadores podem utilizar, que estão disponíveis na plataforma. Portanto, vamos usá-las. Mas vamos usá-las não deixando ao livre-arbítrio do formador. Porque ele pode achar que uma vez por semana é bom. E, portanto, há de ser a entidade formadora que há de definir qual é que é o timing que considera que é adequado. Da mesma maneira, em termos de feedback, há exercícios para realizar, em grupo ou em grupo, qual é que é o timing previsto ou adequado para. O mínimo será isto, o máximo será aquilo. O tempo orientador para o formador, para o formante. Para sabermos exatamente quais são as linhas onde nós nos orientamos. E, finalmente, aqui também é um outro ponto. Existe um coordenador que é o garante da aplicação daquela metodologia que foi previamente definida. Há um design de curso, há um conjunto de atividades e há um conjunto de aspectos que têm de ser trabalhados, nomeadamente na aplicação síncrona, não há síncrona, não há fóruns, não há fóruns. E há um coordenador que acompanha o formador e o formante. E está a definir também o seu papel, qual é que é, quais são supostamente as tarefas que ele deve realizar. Bom, nós não trouxemos mais. Já são 20 para uma. Já são 20 para uma. A estrutura ficou aqui apresentada. Agora, é preciso que cada um depois olhar para o documento e ver com detalhe o que está em cada um dos critérios, quais é que são os indicadores e quais é que são as suas certificações que estão associadas. Naturalmente, há aspectos que devem ser trabalhados e que podem ser melhorados. Nós podemos sempre olhar, porque a vez que olhamos para isto, há aspectos que vamos corrigir e vamos dizer, se calhar, em vez de ser assim. Estamos sempre a corrigir. Obviamente, estamos sempre a corrigir. E, portanto, ele é um documento aberto. É essa a ideia. É uma primeira base de trabalho. Ficamos, então, depois das vossas perguntas para já, antes de avançarmos para a última parte e a parte da apresentatória. Eu devo dizer que a Leonor é uma peça fundamental deste projeto. Fez um trabalho fantástico, tanto ao nível do projeto inteiro e, portanto, devo aqui dar uma palavra que aparece pelo trabalho realizado, porque foi, dentro do projeto, uma peça absolutamente fundamental e que desenhou muito daquilo que aqui se pode espelhar. E é uma é-formadora fantástica. É uma é-formadora também fantástica. A nossa é-formadora e, portanto, pude presenciar por lá, habitualmente, a capacidade da Leonor enquanto é-formadora. E, como se vê, também é uma é-formadora presencial boa, por isso... Como boa é-formadora, temos que ter uma hora de definar, portanto, temos que ser orientados para resultados. Nem meia hora. Não orientados para resultados. Questões. Quem é que tem questões? Tem aqui para casa a pensar? A ideia é que isto também seja um bocado em labeling aqui dentro da presencial, que é, agora vamos dar trabalho para casa. Tem aqui. Tem aqui. Parabéns. José Midarra da Universidade Aberta. Antes de mais quero dar os parabéns à equipa e ao trabalho exaustivo que foi feito. Penso que é um trabalho muito interessante e aprofundado. E eu vou só colocar uma questão que tem a ver com, digamos, o scope, o âmbito do modelo que vocês criaram. Porque eu penso que o modelo está feito para a formação no sentido clássico, que é grupos pequenos, enfim, os chamados SPOCs, como se falava há pouco. Mas se nós passarmos por um paradigma que é os MOOCs, algo massivo, em que não há um e-formador, em que não há um professor, em que não há um e-moderador, se quiser, então estamos a falar de ferramentas e sistemas diferentes. No caso do peer grading, peer assessment, em que os formandos se avaliam a si próprios, se apoiam, se... Portanto, estamos a falar de um outro mecanismo que quer revolucionar o pensamento que está agora a correr. E eu quero perguntar se vocês preveem que isto pode ser incluído num modelo deste tipo. Como é que isso seria feito? E se acham que há espaço para incluir essas revoluções, essas inovações que estão a ocorrer neste momento. Obrigado. Eu acho que há espaço, super espaço. Bom dia, chamo-me também ao Gado e trabalho nos Correios. Pegando um bocado o que é que eu vou dizer nisto, é evidente que há espaço para isso e atendo alguma coisa deste tipo. Agora, como é evidente, nós estamos em modalidade de trabalho. E se eu tenho um doutor a olhar para 200 formandos, as coisas têm que mudar um bocadinho e eu tenho que me socorrer de outros tipos. E as ruas que e as plataformas nos não. O que, por acaso, me levou a estranhar que aqui, nos requisitos tecnológicos, vocês não tenham posto a restriabilidade. Estatístico. Se nós não fomos capazes de fazer o rastreio dos problemas, estamos perigosos. Está nos indicadores. Está nos indicadores. Está nos indicadores. E não? Não está nos critérios, mas estamos nos indicadores. Sim. Bom dia, meu nome é Ricardo Oliveira, sou doutor e investigador da Universidade Aberta. Estou a estudar neste momento a avaliação digital. E, perante aquilo que nos apresentaram, eu questiono relativamente a que instrumentos ou que alternativas aos quiz é que podemos pensar nesta modalidade. Podemos responder. Não. Não. Estão? 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 Bom, então só mais uma. Se não, não vai ter tempo. Recebamos mais uma questão. E respondemos às quatro questões, e depois passamos para o contato que temos de consumir a nossa sessão. Se não fecharmos a aula, não se pretende. Se a aula está lá, sim. Sim, a gente vai mesmo. A Mãe do Senhor, a ESA de Porto, só que aí me apresentei. Provavelmente é uma questão marginal. Mas, sendo o waylaning para além das fronteiras, não tem fronteiras, uma das questões que preocupa, não sei se preocupa também ou se é descrevida, é seções síncronas e os seus horários. Não é? Estas turmas. Obrigado. Bom, então, é só a primeira questão. Se este modelo não tem que estar, não tem que permitir ou não poderá permitir novas atualidades e a abertura dos números. É evidente que sim, é evidente que sim. Aquilo que foi a nossa tarefa foi construir um primeiro modelo, para responder a necessidades imperativas do mercado, de facto, que passam por estas questões tão simples como estas. É evidente que poderemos ter um modelo que depois seja flexível, para outras formas mais abertas, como conhece-se, um formador, um formador, um formador, um formador, um formador, que tem que lidar com 100 formantes. Normalmente, nós não podemos aplicar aqueles mesmos indicadores, não podemos garantir. Temos que ter provavelmente alguma flexibilidade. Inicialmente, quando construímos a primeira versão da carta para nós, considerámos um primeiro conjunto de critérios em cada um dos domingos que fosse, digamos, obrigatório e depois alguns mais facultativos, para poder abrir mais. Mas estamos a tornar isto já demasiado complexo como a primeira versão de carta. E, portanto, decidimos fechar um bocadinho a esta realidade, que é a realidade que nós já temos mais ou menos instituída, em relação àquilo que virá, que haverá necessidade de depois adaptar. Isso seria isso. Eu gostava só de acrescentar a isto que o Leonor acabou de dizer, que nós temos aqui, em algumas partes, mas especialmente na adequação da tecnologia educativa e logística online, no critério, temos um indicador que refere, brevemente, alguma abertura, digamos, daquilo que poderá ser a carta, daquilo que nós aqui entendemos que a carta deverá ter. Não vai mais longe de dizer que, perguntar se naquela organização existe um sistema de gestão de aprendizagem online e depois pergunta se há um LMS, uma plataforma, ou, por exemplo, a Moodle ou o Blackboard ou outra qualquer, ou se é de outro tipo, MOOC, ou outro sistema de ambiente pessoal de aprendizagem, tipo PLI. Ou seja, a gente tentou aqui captar, trazer para dentro do indicador, relacionado com a parafernália tecnológica e as escolhas tecnológicas, esse tipo de preocupações. E nem a ideia de criar o guia da tecnologia na organização. Eventualmente poderá faltar, e de certeza que falta, mais indicadores, ao nível, por exemplo, da avaliação. E, portanto, eventualmente, os referidos níveis de avaliação no hábito dos MOOCs não estão aqui. Mas é isso que nós queremos. É isso que nós queremos. É os contributos do Vidar e do Ricardo Oliveira, que eu só comecei online. Em relação à questão de quais são as alternativas ao quiz, nós não temos nada contra o quiz. O que nós temos é que o quiz seja uma única função de avaliação, e tem que existir outras formas alternativas. Eu não estou a ver, por exemplo, estou-me a lembrar, por exemplo, de formações, que eu já vi em suporte básico de vida, em learning, em que as avaliações são simulações, em que o próprio indivíduo faz em casa a simulação firma, coloca, mas depois é avaliada pelo formador. É uma forma alternativa. Posso também ter o quiz. Sim, muito bem, eu posso ter o quiz, para eu poder dizer, para eu poder fazer lá a resposta verdadeira e falsa, qual é que é a posição lateral de segurança, qual é que é a correta. Mas isso não me faz a mim saber pôr em posição lateral de segurança. Eu só sei pôr em posição lateral de segurança se fizer uma simulação, ou duas, ou três, ou dez, até conseguir fazer simula a posição lateral de segurança. Portanto, se eu responder apenas ao quiz, não tenho nenhuma garantia que seja um bom socorrista quando for amanhã. E portanto, tem que haver formas alternativas. Ou então, tenho que fechar a dizer, o e-learning é só para formação teórica. E eu acho que não. Eu acho que o e-learning não é só para formação teórica. Acho que pode-se aplicar, não sei se em qualquer área, mas até agora eu não encontrei nenhuma que estivesse impreditada. E para isso tem que haver de facto formas alternativas. Agora temos é que ser inventivos, e temos que ter, provavelmente, também as tecnologias adequadas para, eu não posso pedir, lá está o tal formando, eventualmente, dos paulopas, onde não tenho a banda larga suficiente para ele fazer, ou ele não tem até tecnologia para poder fazer filmagem, mas para poder fazer o upload do vídeo para a plataforma, eu não lhe posso pedir para ele fazer esse tipo de aplicação, pensar no contexto em que eu estou a fazer desenvolver a formação. mas acho que é ótimo. E nós aqui no modelo também pedimos, portanto na carta, pedimos alguns educadores relacionados com o design pedagógico, e no design pedagógico também o design da avaliação, e da estratégia pedagógica, ou seja, para além, se dependendo do contexto é preciso de aplicar, e normalmente se aplica muito no e-learning, estratégias ativas, pedagógicas ativas, tipo o problem, as learning, ou a aprendizagem baseada em atividades. Se eu tenho um conjunto de atividades, o formando produz um conjunto de resultados, como a transferência de resultados para o posto de trabalho, por exemplo, poderá ser, poderão ser formas, estrategicamente no desenho pedagógico, porque eu já tenho um modelo, que obriga a que as atividades tenham uma consequência, tenham resultados de aprendizagem no terreno. É bem a questão dos resultados de aprendizagem. Portanto, ela só tem resultados porque existe uma estratégia aumentante, porque existe todo um processo desenvolvido, todo um design, todo um conjunto de tecnologias que são escolhidas para aquele objetivo. O objetivo de aprendizagem é este, os conteúdos que eu preciso ter são aqueles, as tecnologias que eu vou usar para a avaliação que eu vou fazer, vai usar esta e aquela forma de interação, as atividades de aprendizagem, portanto, um modelo muito baseado em atividades, mas também uma estratégia pedagógica, uma estratégia, normalmente, de simulação, project-based learning, muito interativa com os formandos. Portanto, a quantidade de moderação do formador, depois varia os custos, mas a quantidade de moderação do formador, e de intervenção do formador nesse processo, também vai variar a quantidade de alunos que cada formador, ou um conjunto de professores, podem atender cada vez para acompanhar esse processo. Mas, portanto, nós tentamos captar algum nesse conhecimento, até dentro da casa, vamos ver se conseguimos e esperamos os nossos contributos. Penso que respondemos às... Aqui há a questão das cenas síncronas, para países confusos horários diferentes, pois, isso é um problema. Temos que nos adequar, temos que nos adequar aos contextos. Eventualmente, a situação pode ser fazer muito mais pequenos, com a possibilidade que vamos conciliar. Vou ter uma experiência assim agora, a gente é em breve, vamos ter formação para ti no outro. Depois eu digo, como é que fizemos? Que horas é que ela tem a usar formação? Um bocado... Não. Estão trabalhando muito diferentes, vamos ter que tentar aqui, é de uma forma de estar online. Provavelmente, com outros pequenos, não pode haver alguma alternativa, tem de ser um dos pequenos, não pode haver outro e quatro. Tem que ser sempre isso em consideração, vale? Tem que ter mais alguma questão? Tem que ter mais alguma questão? Tem que ter mais alguma questão? Então, agora, se calhar, era passar aqui para onde? Sim. Agora, podemos apresentar só rapidamente o último tópico, que é a apresentação do observatório. O observatório. O observatório. O observatório. O observatório já estava online, penso bem, se o observatório vai estar também. Ainda era aquela que a gente estava aqui um clique e que o ficava online. Não sei se é possível, até porque aquilo que está aqui, o que nós temos é... Algumas coisas não estão completas, mas tem aqui as ideias, e isto é uma comunidade prática, tem inovação aberta, portanto, algumas coisas não estão fechadas, mas irão estar fechadas. Aquilo que está aqui, é aquilo que nós queremos que seja o espaço da nossa comunidade. um espaço em que pessoas que fazem tese de doutoramento ou administrado, possa colocar aqui neste sítio, elas estão espalhadas para a NET, estão no repositório, estão na Universidade de Girda, mas que tenha a ver com qualidade, com o elemento, venha a equiparar de alguma forma. e portanto, aquilo que nós temos é um menu aqui em cima, que explica o panorama, quem somos, a qualidade, os projetos, aqui, por exemplo, nos projetos, nós temos, carregamos aqui, uma data de projetos europeus, projetos internacionais, em que intervêm parceiros portugueses, a ideia é que aqui a gente se reveja, enquanto membros de uma comunidade, e portanto, aquilo que nós fazemos, é colocamos aqui uma data de projetos em que há parceiros portugueses, e que têm a ver com o learning, projetos nacionais e europeus, por exemplo, um dos projetos importantes que está a depover, ao nível das universidades, o Tracer, que já está aqui também, também, registado, se vocês têm um projeto, podem registá-lo aqui, através do repositório, deste instrumento de repositório, portanto, no repositório, por exemplo, eu vou apresentar brevemente, e depois, como está online, podem ver como está. Só uma coisa, eu não sei se está previsto a incluir aí ou não, mas era capaz de ser interessante, ter uma funcionalidade adicional, de financiamentos, por exemplo, onde há calls para projetos específicos. Não está previsto, é boa ideia. Sim. Obrigada André, boa ideia. Excelente. e claro, sempre aberto a ideias de inovação. Portanto, aqui temos já alguns livros, por exemplo, juntamos todos aquilo que encontramos de livros, de editoras, etc., e uma pessoa pode aqui descarregar, se existir um documento electrónico, portanto, é um, penso que poderá ser, tenho para já cinco páginas, mas, quero, dei um livro, publiquei, sei onde é que ele está, registro aqui, nós depois fazemos a triagem para não entrar coisas que não sejam efetivamente aquilo que a gente quer, porque já sabemos como é que estas coisas funcionam, mais vezes as pessoas querem usar aquele NEI para distribuir informação que não nos entra, aqui vai ser centrado nesta área. Aqui, por exemplo, tem o Quem Somos, e infelizmente nós não tivemos muito tempo, e só têm duas caretas. Como está? No Quem É Quem, portanto, ah, aqui só aqui no Quem Somos, nós temos uma ideia de que isto só é útil se for das pessoas, se for da comunidade. Portanto, a nossa ideia é que nós vamos criar um grupo de peritos, que não são só nós que estivemos aqui a trabalhar, mas que somos nós que estivemos aqui a trabalhar. E, portanto, vamos convidar, anualmente, vinte pessoas que vão estar a trabalhar conosco nesta dinamização. Portanto, os peritos que aparecem no Quem Somos são vinte pessoas este ano, outras vinte pessoas para o ano, de forma a que toda a gente entre nessa ideia de comunidade e que possa dar contributos para este observatório. E, portanto, essa... ainda não está completamente definida, porque o primeiro grupo ainda não foi... já está mais ou menos desenhado, mas ainda não foram convidadas algumas pessoas. O Paulo Pé já foi convidado e já aceitou. Portanto, será... está ali em cima do Instituto Politécnico de Porto. Serão peritos, e que nós queremos juntar peritos, não só de universidades, mas também peritos de outras organizações. Portanto, a ideia dos 360 graus ser sempre mantida ao longo do projeto. Porque nós já somos poucos, portanto, se nos juntamos, temos mais força. E depois, ter algumas entidades que querem também pôr aqui a sua marca. Portanto, as entidades que querem pôr aqui a sua marca, o IFP está interessado em estar, digamos, involucrado, estar comprometido com esta missão, está, põe aqui o logotipo. A empresa XPTO está, ok, põe aqui o seu logotipo. Estamos interessados porque teremos uma comunidade não só individualmente, mas também enquanto membros organizacionais. E, portanto, este quem somos vai estar mais desenvolvido. Aqui, na qualidade, nós juntamos, num repositório que poderia estar lá, mas juntamos aqui só aquilo que são os resultados da qualidade e deste trabalho de este ano, não é? Para já ainda não está acabado, portanto, ainda aqui não aparece. Mas, a ideia é que, para trás, ou seja, para a frente, em 2015, aconteça uma atualização, ou não, de, se houver, por exemplo, uma exaltiçaia, ou se houver novas normas, ou se, portanto, o nível... E aqui já temos o despacho, portanto, para quem ouviu falar hoje tanto deste despacho de 2001 e que não o conhece, está aqui disponível. Está aqui a portaria que certifica entidades formadoras, está aqui a norma perante 512, ou, aliás, o link para a norma, porque a norma tem que se comprar, não é? E, depois, estará aqui, também, o relatório de benchmarking, do trabalho que nós fizemos no ano de benchmarking. Uma vez que ainda não está completamente fechado o relatório, nós ainda não vamos fazer o relatório. O que mais é que eu queria salientar aqui? Vamos aqui, aqui com o SAR, que está a começar. Eu convidei a Maria João Gomes, da Unistar Domingo, para ser a mentora, digamos, deste glossário. Há um outro glossário que foi desenvolvido em português, que é do CDFOP, e que o António Teixeira, presidente da EDA, e da Unistar Domingo, esteve envolvido, eventualmente, outras pessoas portuguesas, nesse glossário. Esse glossário também vai estar aqui, e vamos ver de que forma é que os dois glossários, se é só um, se são dois, ou como é que é, não é? Mas ter aqui alguns termos, que possam ajudar as pessoas, a concretizar aquilo que nós estávamos aqui a defender, que é preciso definições e tal. Portanto, se o glossário for mais ou menos, para já está aberto, digamos, mas se o glossário for algo que é também das pessoas, poderá haver um conjunto de definições, que podem ser o texto a toda a gente. A Maria João do Globo, tem sido a pessoa que mais tem que trabalhar ao nível das definições em Portugal, das definições do que é que é o E-Learn, o que é que é o E-Learn, o que é que é, portanto, pensamos que seria uma boa... Ligações, temos aqui a nossa comunidade prática de Facebook, e o Cybermains tem umas perguntas frequentes, portanto, é uma espécie de... se existe algum portal da formação à distância em Portugal, se existe não sei o quê, pronto, um conjunto de perguntas que nos pareceram úteis para quem não conhece a área, e que salte para dentro deste sítio. Mais, temos aqui as boas práticas que nós reconhecemos, já estão aqui algumas. Quem tiver boas práticas, e eu há bocado estava no intervalo, a ouvir uma excelente prática, seria interessante que a organização, se pudesse juntar aqui, e adicionasse o seu registro de boa prática, porque está e inspira de outros, não é? E a ideia deste site é que inspira pessoas a fazerem bons projetos europeus, inspira as pessoas a terem boas práticas, melhores práticas, e portanto, aqui já estão algumas, há um PDF que tem, portanto, aqui é a Pricewaterhouse, aqui é também a Unileia, aqui é a ACT, portanto, algumas organizações, respondem ao nosso desafio, de escrever a sua boa prática, com um conjunto de perguntas, que nós desenhamos, para tentar captar o conhecimento nesta matéria, e portanto, temos aqui três páginas, são 14 boas práticas, que estão aqui refletidas. Quem quiser, vem aqui adicionar o novo registro, e que tenha uma boa prática, e escreve-o sobre uma prática, partilha com os outros, cria-se conhecimento, e colabora-se nesta comunidade. Portanto, é esse o projeto. E eu depois, acho que não vale a pena apresentar muito mais, vão por aqui. E a ideia também aqui, já para quem está das universidades, e tudo o que eu estava a dizer das teses, é que isto tenha não só livros, mas também tenha teses e artigos, e eu poder depois filtrar por esses meios. Portanto, é útil, para quem começa a trabalhar, por exemplo, enquanto mestrando, ou enquanto doutorando nesta área, ter aqui disponível um espaço em que está tudo o centro de edição. E é isso. Aquilo que está a acontecer aqui na página inicial, tem aqui um banner, este banner é um banner do projeto, digamos, mas poderá ser outra coisa, tipo prémios e learning de 2015. O projeto desenvolveu a equipa de peritos, pensou que seria boa ideia fazer uma grande conferência, e estabelecer uns prémios com e-learning nas universidades. Portanto, são todos projetos com intervenção portuguesa, ou com parceiros portugueses, ou com ministros portugueses. Neste lado, tem um Facebook, que tem as últimas entradas no grupo de Facebook. Portanto, no grupo de Facebook, a Evelina, nossa queríssima colega e colaboradora aqui no projeto, mestrando na Universidade do Lino, na área da Tecnologia Educativa, e que vai fazer um mestrado sobre isto. Portanto, estamos a criar massa crítica, já pôs aqui um conjunto de documentos. Por acaso, é interessante, e depois podemos linkar para o grupo, é interessante que a Neuza Pedro, aqui da Universidade de Lisboa, ontem tinha posto aqui uma definição do e-learning no grupo, que estava muito interessante, e que eu até... que alguém estava aqui, estava aqui para apresentar-vos, acho que era teacher-led. Ok, pronto. Este é o panorama em lado, e espero que a gente consiga continuar a colaborar. Nós começamos com três cartadas também, não é? Foi a inovação, a criatividade e a aprendizagem. E eu junto-vos nestas cartas de pensar, que são as cartas de pensar, a colaboração, que eu acho que é fundamental, para que a gente consiga chegar a algum ponto, e consiga desenvolver mais as boas práticas. Depois, ainda há pensar nas comunidades de prática, e praticar. Nós temos sempre que praticar, porque não podemos estar numa religião se não praticarmos. Isto é uma espécie de uma religião, que parecia ao Paulo Simões, que era um alfabetizador de lândico, era uma religião. E praticar o quê? Por exemplo, storytelling, narrativas, boas narrativas de aprendizagem. Praticar métricas, as métricas, os rastreios, e praticar muito, 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 é ideias loucosas. É por aí? Ideias loucosas. E é isto. Não sei se há mais alguma questão. Não é? Eu parece que estive assim, a fazer um beijo, não é? Um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho, que é que tem que haver na Ámbia. Não é? Um bocadinho, um bocadinho, um o bumbadinho, dois já se tracou. Um só funcionarás e que não é absorção, Sim. Obrigado. Bom dia a todos. Muito obrigado por terem vindo. O objetivo desta sessão é fazermos uma apresentação preliminar final dos resultados do trabalho que temos vindo a desenvolver. E nessa medida gostávamos que fosse uma sessão com carácter relativamente informal que permitisse a vossa participação e com ela a recolha de contributos que seriam ainda muito úteis para nós para fecharmos o produto final. O trabalho que desenvolvemos é o resultado de uma parceria entre a Tecminho e a Quaternário de Portugal, que nos candidatámos em conjunto a realizar este trabalho há cerca de mais ou menos um ano. Ao longo deste tempo temos tido vários momentos de debate e de reporte também relativamente ao que temos vindo a fazer. Portanto, chegámos agora ao momento de ter um relatório final preliminar e são esses os conteúdos desse relatório que vamos sinteticamente resumir. Gostava a dizer qualquer coisa antes de passar a apresentação do trabalho e dizer qualquer coisa sobre os objetivos do estudo. A nossa preocupação de fundo quando partimos para o trabalho era criar condições, contribuir, ainda que modestamente, para poder afirmar o e-learning como uma forma de organização, da formação, que tivesse maior espaço e maior aceitação, se quiserem, no espaço do sistema de educação e formação. Olhámos essa preocupação essencialmente a partir da questão do financiamento público, ou seja, entendemos que, olhando para as práticas de formação profissional, quer que seja no quadro da formação contínua, quer que seja no quadro da formação inicial, e o estudo olhou muito para aquilo que são os níveis intermédios de formação e não tanto para a formação de nível superior. Mas olhando para esses espaços de formação, percebemos que o e-learning tem, no contexto daquilo que é o esforço de financiamento público, uma situação relativamente periférica, relativamente marginal, do ponto de vista daquilo que é apoiado e que é financiado. E, nesse sentido, fomos à procura do que é que podiam ser instrumentos que, em nosso entender, poderiam ajudar a afirmar o e-learning. E nascem aí os dois grandes objetivos do trabalho e que nos propusemos fazer. Por um lado, uma carta de qualidade, uma carta de qualidade que, no fundo, procura sintetizar aquilo que nos parece ser um guião que possa ajudar quem está do lado dos operadores ou quem está do lado da avaliação de projetos e, portanto, do regulador a avaliar práticas, a ajuizar a qualidade das práticas e a fomentar a qualidade dessas práticas. Associada a essa carta de qualidade é como um instrumento auxiliar a identificação de um referencial de boas práticas, mas, no fundo, situar aquilo que nos parecem constituir exemplos que podem ser criados, utilizados como referência para desenvolver a oferta de e-learning. E a questão do financiamento, porque, na verdade, tratando-se do espaço público, da intervenção da política pública, se o financiamento não estiver alinhado com estas preocupações, se não for pensado em conjunto, podemos pensar muito claramente em objetivos muito definidos, na relevância desta aposta, podemos definir critérios de qualidade, mas se o financiamento não se alinhar com estas preocupações, oficialmente acontecerá alguma mudança. E, portanto, aquilo que também nos propusemos debater no trabalho foi ajuizar e da adequação dos critérios de financiamento, partindo logo do princípio, de que achávamos que não era muito adequada à forma como são financiadas estas ofertas formativas, e, portanto, discutir o modelo e propor alternativas nesse plano. Procurámos fazer o trabalho olhando a partir da comunidade, da comunidade de práticas que existe. E ficámos, aliás, uns mais que outros, eu em particular, bastante surpreendidos pela participação, pela adesão, pela comunidade que, no fundo, existe de práticas e de troca de experiências nesta área. E foi a partir daí que procurámos construir a nossa aprendizagem e construir as nossas propostas. Mas olhando sempre também com a intenção de romper essas fronteiras, não é? Alargar as fronteiras, criar aqui um quadro de proposta que vá para além de um espaço de pessoas que se preocupam com isto e que penetre noutro tipo de subsistemas, de sistemas, de outro tipo de comunidades, que são aquelas que nos podem ajudar depois, nomeadamente ao nível do sistema público de coordenação das políticas, que nos podem ajudar a afirmar o e-learning e a passar aquelas propostas que temos pensado. Nessa perspectiva, também, um dos resultados do trabalho foi a constituição de um observatório, que é precisamente a tentativa de institucionalizar, se quisermos, ou deixarmos um bocadinho mais sedimentado aquilo que são conteúdos, aquilo que são práticas, peritos, aquilo que é a interação à volta deste tema e é também um resultado do trabalho que vos vamos apresentar hoje. Porquê é que valorizámos o tema nesta perspectiva? Porque achamos que a evolução do sistema de educação e formação, inevitavelmente, vai ter que passar por romper com aquilo que é o padrão escola, não é? E, portanto, vamos evoluir para modelos de ensino e de aprendizagem muito mais difusos, muito diversificados e achamos que, de facto, o posicionamento da política pública tem que ser outro perante esta dinâmica. E quando falamos em construir estratégias de aprendizagem ao longo da vida, quando falamos em responder a lógicas de dinâmicas de rede, de qualificação que não se definem em espaços circunscritos, mas num espaço muito mais global, temos que pensar noutras formas de aprendizagem. E achamos que, de facto, há muito alheamento deste tipo de dinâmicas e deste tipo de necessidades e foi isso que nos motivou a apresentar este trabalho. Olhamos para a inibição que a política pública e que o financiamento têm relativamente a esta questão como um problema de falta de confiança, ou seja, e isso é muito visível no trabalho terreno que fizemos, mas as pessoas desconfiam do que não conseguem controlar e, portanto, acham que não conseguem controlar as coisas básicas, como se o formando está, se o formando participou no curso, desconhecem como é que estas coisas se organizam e ainda há uma fronteira tecnológica, quer que queremos, quer não, neste tipo de questão. E, portanto, quem regula afasta-se, afasta-se por alguma desconfiança e foi explicitamente afirmado, aliás, sem qualquer tipo de pudor ou de receio, por quem tem responsabilidades nesta matéria. E, nessa medida, eu acho que há aqui um caminho que temos que fazer, que é de criar confiança, de criar capacidade das pessoas perceberem a diferença, a mudança e de aceitarem que colaborar com essa dinâmica. Se nós olharmos para o período dos quadros comunitários de apoio, percebemos que houve, de alguma maneira, um retrocesso no último quadro comunitário de apoio relativamente a esta questão. No anterior tinha havido alguma abertura e alguma preocupação, de resto, acompanhada pela criação de alguns dispositivos normativos, no sentido de regular o financiamento, naquele caso, à formação à distância. Começou-se a fazer alguma reflexão e alguma proteção, do ponto de vista de estudos, sobre esta problemática. Neste último quadro há um recuo nessa matéria. Houve avanços noutro tipo de evoluções, do ponto de vista da organização da formação profissional, mas houve um significativo recuo nesta matéria. E, tanto quanto conseguimos perceber, há, de facto, aqui um problema de confiança e de saber como regular, e é nesse espaço que nós procuramos intervir. Duas notas mais. Notámos alguns pressupostos relativamente à forma como conduzimos a abordagem ao estudo e uma delas foi, olhando para a diversidade de práticas, a diversidade de situações que caracterizam este universo, pensamos que o ideal, o difícil e não é o ideal, é criar categorias. E, portanto, não procurámos criar categorias, não procurámos classificar as diferentes modalidades e as diferentes formas de organização da formação que encaixam neste espaço, procurámos identificar os atributos essenciais que a diferenciam da formação presencial e, a partir desses atributos essenciais, construir as duas propostas que desenhámos. A proposta da Quarta de Qualidade, ou seja, perceber nesses atributos o que é que justifica a definição de um espaço de regulação da qualidade diferente daqueles que já existem ou mais adaptado e, do ponto de vista do financiamento, a mesma coisa. Este propósito sobre o financiamento antecipava já duas ou três, depois retomaremos no período de apresentação das conclusões e de recomendações, mas antecipava já duas ou três pistas. No fundo, aquilo que nós entendemos, olhando para o quadro regulador de financiamento público, aqui estamos essencialmente a falar de Fundo Social Europeu, porque é quem alimenta o financiamento da formação profissional, entendemos que os critérios de elegibilidade não se adequam plenamente ao tipo de despesas que existem, que estão associadas à promoção de formação deste tipo de curso, de oferta formativa, e, portanto, propusemos um conjunto diferente de critérios de elegibilidade para serem ponderados no financiamento desta formação. Entendemos que o critério de volume de formação não é adaptado para fazer este financiamento e que não é prioritar e financiar a organização da formação como é feito na formação em sala, é prioritar e financiar a concepção dos programas e a concepção dos cursos. E, portanto, a proposta que fizemos vem no sentido de criar, no fundo, uma distinção entre o financiamento da concepção, da dimensão da concepção, onde há elegibilidades diferentes, que têm a ver com o desenvolvimento das aplicações, das plataformas informáticas e mesmo até de alguns perfis profissionais que não intervêm num outro tipo de formação, e a concentrar aqui a parte mais significativa dos recursos, e uma segunda dimensão, que é, no fundo, a dimensão de edição da formação, que pode ser feita a partir de um curso que foi construído, pode haver várias edições, e essa edição, que é mais próxima daquilo que é o financiamento da formação profissional em sala, ser menos representativa do ponto de vista do conjunto do financiamento. Fizemos essas propostas, apresentámos essas propostas a quem de direito do ponto de vista da coordenação do Fundo Social Europeu, procurámos discutir essas propostas e recolher contributos sobre isso, ficámos aquém do que desejávamos nessa matéria, e, portanto, temos aqui alguma dúvida de como é que elas foram ou vão ainda ser acolhidas, sendo que ainda vai a tempo, pelo conhecimento que temos do processo de preparação do próximo ciclo de apoio dos fundos comunitários, temos a perceção, porque o que está ainda a ser feito é a programação genérica, portanto, é a programação de fundos estratégicos, ainda não os regulamentos, e, portanto, temos a perceção que, havendo uma expectativa de simplificação da abordagem de custos, que, havendo normativos por fazer, há ainda muito espaço para poder introduzir este tipo de preocupações, e dar aqui outro tipo de centralidade a esta forma de organizar a formação. Terminava dizendo o que é que fizemos, fizemos várias entrevistas, não sei se temos aqui um slide que ilustre isto, portanto, fizemos entrevistas a especialistas e responsáveis dos sistemas de educação e formação, muitos deles estão aqui connosco na sala, realizámos 12 estudos de caso, com operadores, de LEM, em entidades formadoras, procurámos recolher boas práticas, fizemos 3 workshops, onde discutimos de forma aberta, e foram muito interessantes, muito participados, foram workshops muito vivos esta questão, estas problemáticas e o evoluído do trabalho, e ainda fizemos uma análise de benchmarking, ou seja, procurámos olhar para um conjunto de países e perceber como é que lá fora, nestes dois planos em que situámos o trabalho, a questão da qualidade, a questão do financiamento, como é que as coisas funcionavam, e procurámos aí alguma inspiração para o modelo que desenhámos, e as propostas que vos trazemos. São essas que vamos apresentar agora, começando com a Ana Dias, que vai apresentar os resultados e as conclusões, e depois a Leonor apresentará de forma mais específica a carta de qualidade, e na sequência de cada um destes momentos, gostávamos de abrir a discussão convosco. Eu gostava de começar por dizer que este trabalho começou em 2012 ainda, eu estava na Grécia, no Banho da Grega, hoje de manhã por acaso no hotel estava numa data de gregos, curiosamente, para vir o Banho da Grega, um projeto de learning nacional, e estava no Banho da Grega e usei um portuguinho no telemóvel para ajudar, naquilo que fosse possível, a desenvolver o projeto. E o projeto foi desenvolvido essencialmente pela minha colega Manuela Neves, e pela Leonor e pelo Paulo, que levaram à frente a ideia. Foi tudo à distância, e um telemóvel, curiosamente, perdi o ontem. O que quer dizer que eu sou uma vida da tecnologia, e como perdi este telemóvel, vou ter que inovar, comprar um telemóvel melhor, e portanto continuar a perseguir novos projetos e novas tecnologias, e novas formas de aprender com novas tecnologias. E é isso que nos traz aqui, é um bocadinho andar a perseguir, três coisas que a mim me parecem essenciais quando estamos a falar de e-learning, ou de curso online. Uma coisa é a inovação, estas são umas cartas da Cotec, para a inovação, qual é daí? Portanto, uma das coisas essenciais, quando nós estamos a falar de projetos, estamos a falar de inovação, estamos sempre a falar de criatividade, e estamos sempre, portanto, sempre a inventar novas formas, novas pedagogias, novas tecnologias, e estamos a falar destas três coisas essencialmente. Isto ao nível do pensar. Quando pensar, temos que pensar nestas três coisas. Pensar em inovação, criatividade e aprendizagem. E isso foi o motor, digamos, deste projeto. Foi pensar e refletir esse pensamento do terreno para a Carta da Qualidade, porque aqui apresentamos, bem como, no estudo bem desmarcido, fizemos junto, uma data de selos internacionais que há para esta área da qualidade, que a maior parte das pessoas que aqui estão e que trabalham na área conhecem, selos como o selo da FQL, ou outros selos. Os da FQL são, provavelmente, os mais conhecidos na Europa. Há algumas universidades, como a Universidade Aberta tem, para alguns cursos, selo de qualidade da FQL. Uma das coisas também nos moveu muito foi a ideia de que seria necessário, na nossa perspectiva, que houvesse algum selo, alguém, alguma regulação, por um lado, do lado do financiamento público, que regulasse, mas, por outro lado, havendo uma diversidade de práticas a 360 graus, ou seja, nas Forças Armadas, na formação profissional, no ensino superior, tentar juntar as pessoas que trabalham nesta área para definir um quadro de qualidade que fosse português, que não fosse da FQL, que é uma entidade europeia, que é uma rede de pessoas que trabalham na área de qualidade do ELE, mas sim que fosse algo que fosse nosso, que nós partimos do terreno, estudamos, desenvolvemos uma estratégia, pensámos um modelo, e que seja adequado um bocado também às práticas que estão no terreno, e ao mesmo tempo, perspectivando aquilo que são as novas práticas, as novas tecnologias, etc. Nós, com este trabalho, conseguimos trabalhar numa carta da qualidade que com certeza não é perfeita, e como nós temos a noção de que temos aqui um documento que depois vamos distribuir via Facebook, e, portanto, via os meios habituais que nós temos usado, via e-mail, para as pessoas que têm trabalhado nesta área, que têm trabalhado conosco neste projeto, que tiveram aqui envolvidos 140 peritos, portanto, ao longo deste tempo, que estiveram a dar contributos, seja online, seja em eventos, portanto, nós queremos continuar, isto é um projeto de inovação aberta, portanto, a ideia é que os contributos do terreno, os contributos da população, os contributos da informação, possam contribuir para que a carta seja adotada, se a carta for adotada politicamente, ou na prática, se é esta carta, se será outra, se depois aparecerão 10 cartas diferentes, o que interessa é que as práticas, as ideias que estejam aqui nesta carta, ou uma carta que nós acabemos por construir, e por isso nós vamos deixar um espaço aberto à discussão, vamos, tenho aqui atrás proposta, de forma a que as pessoas possam dar as suas contribuições até ao final do mês de abril, cada pessoa, cada investigador, tanto estamos com o Facebook, e as pessoas podem ler, analisar, e enviar as suas contribuições, nós desenhamos isto para que fosse, com base no estudo, eu já vou apresentar os resultados do estudo, mas eu acho que este elemento, que é aquilo que toda a gente está à espera, penso eu, daquilo que tenho recebido feedback, toda a gente estava à espera neste evento, era saber o que é que vocês fizeram, onde é que está essa carta, na qualidade, e portanto estou já a dar mais algumas pistas sobre a carta, porque parece-me que é aquilo que, mais interessante, poderá ser para os operadores e para os reguladores. Portanto, uma das coisas que nós aqui dizemos, e está aqui muita gente também de universidades, o nosso estudo foi muito baseado, e a parágrafa que nós trabalhamos, foi baseado na formação profissional em Portugal, mas fizemos muitas entrevistas e estudos de casos, junto de universidades, e temos, naturalmente, sendo uma interface da Universidade Unida, e trabalhando na Universidade Unida, com o grupo de e-learning da Universidade Unida, uma vivência próxima, daquilo que são as práticas de e-learning, nas universidades, na universidade, e portanto sabemos da necessidade, que é para o ensino superior, existir também uma coisa deste género. Nós aqui defendemos, neste documento, que um curso é idêntico a uma unidade curricular, ou seja, a uma disciplina, porque um curso poderá ter algumas durações variáveis, entre minutos ou horas, nos cursos mais automáticos e mais baseados em conteúdos, até unidades de tempo, tipo 50 horas, 100 horas, 200 horas, e podem ser de duração de dois meses, por exemplo. Na universidade, uma unidade curricular é um semestre, mas há universidades que já preparam de forma flexível unidades curriculares concentradas, concentradas no tempo. Portanto, a ideia de que, em estrutura, sequência de aprendizagem, curso, e em estrutura, sequência de aprendizagem, unidade curricular, são idênticas, é aquilo que aqui nós propomos. Pode não ser verdade, e, por isso, naturalmente, gostávamos de desenvolver quem possa contribuir, seja das universidades, seja dos reguladores das universidades, em quanto a essa matéria. Benchmark, o que é que nós fizemos para chegar aqui? Primeiro, antes disso, só vou ver um histórico da regulação em relação à formação profissional rápido, e que tem a ver com a questão da regulação em Portugal em relação à formação profissional. Existiu uma lei, ou coisa que não existe, por exemplo, para o ensino superior, na formação à distância. existe uma lei que foi feita em 2001 e que define formação à distância. Que, na minha perspectiva, define blended learning porque exige sessões presenciais. Mas, se a gente retirar as sessões presenciais e a orientariedade das cinco, não sei o que passa a ser em learning. Portanto, aquilo que está definido nesta lei e que nós vamos ter disponível no nosso observatório, esta definição da lei, serve como base, digamos, de trabalho e de contexto. Depois, temos a certificação de entidades formadoras. No caso, em Portugal, é a gente que certifica entidades formadoras. E certificação, e depois a norma, a MP4512, que tem formação profissional mais formação baseada em tecnologia. Portanto, são os dois elementos de regulação que existem. Ao nível da certificação de cursos, específicos, há alguns cursos que estão certificados por instituições, nomeadamente pelo IFP, portanto, cursos de formação de formadores, em blended learning, regulam quanto tempo é de presencial, quanto tempo é online, quanto tempo... Portanto, regulam de alguma forma e ajudam as organizações na prática a praticarem com qualidade. Portanto, observando, quando não existe essa população e estas ideias, os cursos não são homologados, não têm uma base de trabalho, há alguma anarquia, digamos, do lado do mercado. Já vamos ver esses resultados. E depois, há a população setorial, ao nível das forças armadas, ao nível, de vários tipos de setores. A certificação das rejeição e também a certificação das entidades da ACTI, além do JAN, também regula e também a certificação das entidades específicas para a cultura setorial. Voltamos então, isto era só um contexto, digamos, de regulação. voltamos então à ideia de que o nosso benchmarking internacional foi realizado e foi realizado no sentido, então, de quais são os selos da qualidade. Quais são os selos da qualidade que existem no nível mundial. E fomos à Austrália ver os selos da Austrália, Taiwan, em... Fomos virtualmente. Fomos virtualmente, claro, nós vamos sempre vir a uma evidência. Não podemos ir a todo lado, mas fomos virtualmente, vá-lo lá ver, claro. Não, já sabe. Eu só vou online, eu nunca vou presencial. Senta à Grécia. À Grécia, conto ir já à Avenida Networkwell ou como Networkwell daqui a menos um mês. Eu tenho que ir sempre à Grécia me inspirar. O que é que acontece? Portanto, ao nível mundial, nós tentamos estudar, há uma questão aqui relacionada com as datas em que estas regulações e estes selos foram desenvolvidos e, portanto, há, por exemplo, aí só tem uma norma que é de 2005 e, portanto, poderá haver aí espaço e há, sei que há espaço. O meu telemóvel, não é, não, não. Não. eu queria estar em declaração. Portanto, que há data, portanto, o datar, digamos, desses selos, o único selo que nos parece mais sempre atualizado, que existe um fórum de prática, que saiu do terreno e, portanto, que permanece sempre em atualização na DFQL, que é aquele que sai do terreno e que se junta a manter-se ativo e, com isso, seguimos um bocado a esse modelo. Com os domínios que em todos eles se estudam, em termos de, bem-desmarco, portanto, do nosso trabalho, é as dimensões da organização do curso, da informação ao formato, no desenho do curso, da qualidade do curso, dos mecanismos de acompanhamento do formato, ou do aluno, as tecnologias digitais e a avaliação dos resultados. Portanto, isto é uniforme através de todos esses selos de qualidade que há ao nível mundial. Portanto, nesse aspecto, nós fomos beber a este estudo que fizemos de forma a abriter para a nossa carta da qualidade esses dados conjuntamente com a... portanto, tem aqui um conjunto que provavelmente não se destes de... perspectivas, digamos, a estes instrumentos reguladores internacionais e da forma como eles estão utilizados ao nível de cada país. E quais são os critérios que essencialmente são escolhidos como aqueles que importam para um sistema de qualidade e lágrima. O que é que nós encontramos nos estudos de caso nacional e para que estamos agora a apresentar alguns resultados. Ao nível dos estudos de caso, o que nós encontramos no terreno foram duas coisas que me parecem muito claras e que trazem alguma... alguma... algum voeiro, digamos, para a investigação. O que é que existem dois tipos de práticas no terreno em Portugal, na formação profissional e nas universidades. duas práticas que são estas que aqui vos apresento. Uma que é cursos online e-learning que as empresas até designam no caso das empresas e-learning puro e quando eles dizem e-learning puro quer dizer que não tem formador. Portanto, que é um sistema automático que tem um conjunto de conteúdos que são disponibilizados através de uma intranet ou através de uma plataforma e que permitem ao funcionário, ao colaborador daquela empresa aprender um conjunto de software ou aprender um conjunto de conteúdos que aquela organização precisa que aquela pessoa aprenda. Também encontramos nesta situação aqui do e-learning mais dentro das organizações, mais dentro das grandes empresas. Portanto, tal e-learning cursos online mas-learning que eles chamam num terreno puro situações cada vez mais frequentes de utilização de ambientes síncronos para combater necessidades de formação. Portanto, o e-learning surge nas organizações e nas entidades formadoras essencialmente sempre por dois fatores. Um é uma necessidade de formação. Eu tenho formantes que estão no Brasil e preciso de os alcançar. Sou uma universidade que tem cada vez menos em Portugal e tem cada vez menos alunos presenciais que preciso de arranjar com outros alunos. E, portanto, a necessidade é desenvolver um modelo que abarque também a que eles acham ou eles acham para a presença mais à distância. E isto é muito discutível e, portanto, esta é a discussão, a grande discussão do projeto. Mas o que eu estava aqui a dizer é que nas empresas existe muito, então, esta situação em que uma grande empresa portuguesa tem delegações não sei, uma seguradora com delegações em Singapura. Como é que ele faz para formar aquelas pessoas? Ele usa normalmente estas duas estratégias a dizer, conteúdos muito bem desenvolvidos de forma a que a pessoa formate as necessidades de formação e usa ou webinars ou ferramentas síncronas de videoconferência e telepresença para ser mais rápido porque é síncrono e está lá e está cá ao mesmo tempo e consegue manter as pessoas alinhadas num objectivo e aumentar rapidamente aquela necessidade. Portanto, usando sistemas síncronos, isso permite aumentar necessidades de desenvolvimento e de aprendizagem rápidos. E isso é o que tem acontecido ao nível das corporações e daquelas que estão espalhadas pelo mundo portuguesas. nas entidades formadoras, nas universidades, nas instituições mais baseadas em Portugal, aquilo que, portanto, quase exclusivamente em Portugal, digamos, aquilo que se encontra é um e-learning. São cursos online, eu estou sempre a dizer e-learning e cursos online e já vão perceber porquê. E também situações de e-learning presencial mais online ou online mais presencial e é isto que é diferente, se a gente pensar em online mais presencial é uma coisa, se pensarmos em presencial mais online pode ser outra. E aqui a aprendizagem é colaborativa, existem um formador ou vários formadores, portanto, existem preocupações pedagógicas, mais preocupações pedagógicas, existem tutores e depois aqui há uma grande expressão em termos de discurso porque se diz tutores mas os cursos de formação são cursos de formação de e-formadores mas depois diz-se que aquelas pessoas são tutores mas os tutores depois podem ser na prática tutores ativos ou tutores reativos e um tutor ativo é alguém que motiva e que é mais próximo de um e-formador e um tutor reativo é aquele que só responde quando alguém nos pergunta alguma coisa. Portanto, isso é o que encontramos no terreno. Encontramos ainda que nesta perspectiva os preços dos cursos nas entidades formadoras variam isto são cursos todos sem financiamento portanto, completamente fora desta área de financiamento porque não há financiamentos neste momento disponíveis para esta nova intervenção mas portanto aquilo que interessa aqui focar é que a qualidade na nossa perspectiva tem baixado gradualmente à medida que não existe nenhum normativo que exija portanto se houver se não houver tutor se não houver um conjunto de cursos pode ter até ser vendido entre aspas gato por ler se eu vendo um curso todo tenho PDFs lá dentro e a pessoa pagou 20 euros pelo curso foi barato mas também se calhar me interessa de grande valor acrescentado portanto se eu tiver um tutor reativo é uma coisa se eu tiver um tutor ativo pago tenho que pagar alguém pode ser alguém que trabalha na empresa que é um coordenador de formação portanto que não é um formador naquela matéria ou posso ter um é formador ou é moderador como se costuma dizer um é facilitador que é alguém que está ali dedicado a orientar e motivar os formantes ao longo do curso e portanto necessariamente os custos variam conforme a intervenção do formador e isso foi o que nós encontramos de resto encontramos o que? que uma parte significativa das organizações em Portugal usa uma plataforma isso é claro há dois dias atrás tive numa aula de uma amiga da Universidade Maria João Gomes numa licenciatura de educação e todos os alunos da licenciatura em educação tinham práticas de utilização numa plataforma porque o João Correia de Freitas que por acaso não está aqui hoje há uns anos atrás estava no Ministério da Educação e impôs a utilização da Moodle por acaso o João estava inscrito até não adivinei que cá não estás porque homenagem seja feita foi ele que impôs a utilização da Moodle no ensino secundário e portanto a partir daí os alunos já usam a Moodle não é para e-learning mas é para apoio à formação presencial quando vão para a universidade continuam a usar a Moodle na Universidade do Porto por exemplo usam a Moodle se forem para a Universidade no domingo já têm que usar a Blackboard por exemplo portanto eles já estão habituados a usar as plataformas nem às vezes sabem eu perguntei na aula se eles sabiam se usavam plataformas e-learning e eles ficaram assim a olhar para mim esperaram um bocado e depois disseram a Blackboard a Moodle por quê? porque eles notulam aquilo como uma plataforma de e-learning de facto ela não é usada enquanto plataforma de e-learning ela é usada enquanto plataforma de apoio ao presencial e isso é o que nós temos encontrado do ponto de vista do terreno é que há cada vez mais uma parte significativa das organizações usam plataformas e-learning mas são alguns casos da oferta pedagógica a distância portanto para o público a distância e por outro lado não encontramos a tal já falamos disso de uma regulação transversal portanto sempre a nossa necessidade mantém-se mantém-se sempre presente ao nível do nosso estudo depois do ponto de vista das entidades formadoras que nós conseguimos alcançar com este projeto verificamos que muitas dizem que fazem têm oferta e-learning que essa oferta e-learning é no máximo portanto no melhor das situações as entidades formadoras que fazem formação a distância dizem que têm 90% presencial e 10% e-learning mas que dizem que têm uma oferta de catálogo a questão é saber se é uma oferta que está num catálogo que é implementada ou se é uma oferta que está num catálogo e não é implementada portanto nós não conseguimos cifrar essa clareza portanto não podemos dizer aqui que são 10% naquelas que fazem e-learning não podemos dizer porque aquilo que eles nos afirmaram tinha uma oferta e-learning depois a experiência das empresas portuguesas e do próprio ensino superior mas das empresas de formação para com e-learning para alunos dispersos pelo mundo é bastante residual portanto não existem empresas portuguesas que estejam internacionalizadas e que estejam a fazer cursos para alunos espalhados pelo mundo cursos em português em chinesa portanto não há não encontramos eventualmente haverá mas nós não as conseguimos identificar aqui no nosso estudo as empresas uma outra constatação mas porquê entre resultados e constatações está um bocado embora o título seja resultados eventualmente são mais constatações mas uma outra constatação digo eu é que as empresas de tecnologia e learning as empresas que pedem tecnologias a grandes empresas e portanto a empresa da administração pública etc normalmente influenciam muito a forma como essas empresas implementam e isso é eu acho que um campo de estudo interessantíssimo para quem daqui da sala esteja a trabalhar na investigação e principalmente nas universidades acho que é um campo fabuloso de estudo porque se pensarmos que conhecimento é que é disseminado do lado das empresas de tecnologias grandes empresas pequenas empresas desde posso dar exemplos desde a nova base ou a cloud está aqui o 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 que é que é uma empresa mais pequenina do que a nova base muito mais e que já agradeço porque está a gravar esta sessão como deve ser transmitida depois no no youtube portanto essas empresas vão para dentro das outras empresas grandes e influenciam a forma como elas veem o elame são elas que estão a vender soluções portanto eu suponho que ao longo do tempo e é isso que se verifica quando se vai para o terreno ao longo do tempo há empresas que vendem por exemplo venderam Second Life a outras empresas grandes mas entretanto aquela tecnologia deixou de ser tão importante se calhar vai se transformar naquele tempo vai ser outra vez muito importante mas quem teve Second Life aquele projeto foi um projeto que não é portanto é preciso tentar se calhar alertar depois ao nível dos próximos capítulos alertar as empresas de tecnologia fazer formas com que já desafiei o outro ano para fazer isso fazermos um fórum de empresas de tecnologia que vendem tecnologia para outras empresas de forma a perceber como é que elas disseminam o conhecimento e que conhecimento é que elas definam se é um conhecimento technology driven ou se é knowledge driven e desculpem estar a usar os termos em inglês eu prefiro sempre traduzir tudo para português mas neste caso é um bocado difícil fazer shifts rápidos portanto se eles vão neste momento estão todos a vender gamification ou se estão a vender soluções pedagógicas orientadas à utilização de técnicas de gamification mas eventualmente elas estariam imbebidas na solução pedagógica na solução de learning que estão a vender à empresa portanto aí a forma como as empresas se apropriam da tecnologia e as colocam dentro das e as mobilizam para dentro das empresas faz com que a gente acelere ou desacelere o nosso processo de desenvolvimento e portanto é importante que as universidades se posicionem nesse território e se imponham no sentido de fazerem um trabalho de gestão de conhecimento daquilo que existe daquilo que é influenciado e daquilo que se pode influenciar melhor e depois do ponto de vista também de uma constatação é que cada vez mais se fala em MOOCs não é? e os MOOCs que são cursos online se retirarmos as duas primeiras coisas que ali estão massivos e abertos são cursos online eles estão a influenciar já o ensino superior sem dúvida e são novos modelos pedagógicos são novas formas são novas tecnologias é importante ir lá ver alguma coisa é importante que a gente esteja atento a esses fenómenos seja do ponto de vista das entidades formadoras seja na formação não é possível fazer muitos não é possível mas é possível dever desse conhecimento que é o que nos interessa aqui é é é é é é gerir conhecimento não é? é conhecimento é gerir conhecimento não é? isso que nos interessa são estas duas coisas é isso que nós fazemos não seria adiante resultados há aqui uma coisa muito interessante do ponto de vista dos resultados e das constatações é que há alguns aspectos a clarificar porque como vocês viram o e-learning pode ser colaborativo ou não colaborativo pode ser alguém que vai ao mercado comprar um curso eu sou uma aluna portuguesa e quero fazer um curso a distância vou aí à net procuro o curso a distância o curso e-learning e tem lá e-learning não diz estes rótulos que eu tenho não é? só diz e-learning e eu não sei o que é que está aqui o que quer então pergunto o fone e pergunto olha eu queria fazer aquele curso e-learning mas o que é que como é que é isso? e a telefonista tem que explicar como é que é isso portanto a telefonista tem que ter a carta da qualidade à mão para saber o que é que é o e-learning portanto tem que ter o catálogo o que é o e-learning puro ok nós fazemos o e-learning puro minha senhora não é? portanto é preciso que da recepcionista até ao professor todo o sistema esteja apropriado e tenha uma carta de qualidade que permita que isso se faça com qualidade se não e que principalmente neste caso de clarificação quem vai fazer um curso e-learning não fique sempre baralhado cada vez que vai fazer um curso e-learning não é? porque é isso que acontece neste momento se eu vou a um diz-me que é uma coisa se eu vou a outro portanto a gente sempre faça um pai de três ou quatro cursos para perceber o que é senão não percebem não é? isto é bom para quem quiser vender mas se calhar não é bom para criar um mercado que tenha qualidade e portanto quando se chama e-learning duas vezes um que é só conteúdos e um que é formador se calhar ao menos que se ponha ele é bem com formador e ele é bem sem formador pronto já distingue e nesse aspecto é importante ao estudar portanto como dizia já antes há pouca clareza naquilo que é apresentação porque usam-se sempre termos diferentes em contextos diferentes usa-se o termo tutor sistema de tutoria é formador e é moderador em documentos diferentes por exemplo na NP4512 portanto a norma portuguesa para a formação profissional e formação enriquecida por tecnologia nessa norma aparece o termo e-moderator e o quadro da Gilly Salman que quem já trabalhou nesta área que é uma parte que já trabalhou sabe aqueles modelos de socialização e-learning e portanto esse quadro aparece na norma e chama-se e-moderator mas na DGERT na documentação da DGERT fala de um sistema de tutoria e portanto o sistema de tutoria também tem essa possibilidade se pode chamar tutor ou tutor ativo ou via ativo portanto os preços variarem e os modelos serem mais flexíveis e aí pode ser uma vantagem os modelos serem mais flexíveis mas portanto a discussão mas depois os cursos são os cursos de formação as entidades vendem cursos de formação de E-formadores portanto era bom que a gente falasse sempre todos a mesma língua melhor de forma mais clara possível para não haver essas discrepâncias aqui ainda do ponto de vista da regulação eu já falei antes deste espaço da formação à distância ele regula e chama formação à distância eu para mim também se poderá chamar ele da forma como ele está descrito foi feito pelo nosso colega básica pronto essencialmente pelo professor Zé Lagarto que foi a pessoa que desenhou este e a homenagem que seja feita é de 2001 e se a gente ler cuidadosamente está atual e tem servido e serve à formação antes de ser profissional em Portugal portanto poderá servir também como inspiração eventualmente para outras regulações se a gente tirar as gestões presenciais passa logo a sair e-learning portanto aquilo que ele está a colar é o e-learning naquela definição entre a diferença entre e-learning e-learning mas se a gente tirar as gestões presenciais é o que ele está a colar e-learning e pronto o que é que nós queremos com a nossa carta de qualidade porque é que nós queremos regular o e-learning queremos porque pensamos que existem especificidades do e-learning que não se compadecem com aquilo que é a formação presencial e portanto que é preciso definir esse quadro de diferenciação porque se eu quero fazer um curso e-learning mesmo cá em Portugal só para portugueses eu estou no caminho e tenho grandes experiências de aprendizagem a distância aqui com os nossos amigos da Câmara de Lisboa com a área metropolitana de Lisboa que temos trabalhado há bastantes anos e fazemos cursos a distância para colaboradores de vários municípios aqui da área metropolitana de Lisboa e portanto a nossa experiência tem sido muito rica nesse sentido e o que é que nós constatamos queremos fazer um curso temos que formar um formador queremos fazer um curso de promoção de turismo nos municípios da área metropolitana de Lisboa vamos procurar formadores de turismo é formador de turismo onde é que eles estão e portanto não podemos pôr em prática e continuar o nosso projeto de iluminação da área metropolitana de Lisboa porque não dizemos um é formador especializado portanto o nosso projeto para um bocado a área metropolitana é um bom exemplo está ali o Ricardo que foi o ideólogo do projeto a área metropolitana está espalhada no território é bastante abrangente e tem pessoas de vários municípios estava ali a ver outro colega da OEAS tem pessoas em vários municípios todos precisam da mesma formação se vamos formar pessoas de várias localizações precisamos ter necessariamente precisamos de ter um quadro de qualidade e uma referenciação específica para o learn e essa regulação deve conter diversidade prática podemos ter necessidades de cursos mais e-learning síncrono mais e-learning sem formador outros mais e-learning com o formador portanto todas aquelas vertentes que existem devem estar ali consideradas mesmo eu não gostava de continuar a apresentar coisas sem dizer o que eu acho e-learning moocs e spooks ou spooks ou lá o que é é tudo igual eu para mim são tudo cursos online aquilo que é a terminação aqui do máximo e open é para muitos não é mas aquilo que eles têm são cursos online inovadores qualquer pessoa entra lá e fica espantada quando entra no MOOC fica espantada com gráficos com a qualidade com a interface até parece que nós vivemos num outro século quando usámos a Moodle vivemos no século passado portanto eu acho que nós temos que perseguir essas tecnologias temos que perseguir essas práticas porque essas é que são as boas práticas mas isso são cursos online e devo-vos dizer que ao nível europeu aquilo que são a agenda 2020 tem uma iniciativa que se chama open up education e é por aí que a gente vai nos formulários do Erasmus Mais tem especificamente uma linha que diz open education no resources o que é que vocês vão fazer no vosso projeto para abrir os vossos conteúdos portanto quem andar a fazer projetos europeus já deve ter visto agora até o fim de mês já deve ter visto os formulários e já viu que nessa medida é por aí que a Europa vai portanto até 2020 esperemos que Portugal 2020 que terá que ser até o final do ano também vá para a mesma linha do ponto de vista do pensamento ou seja que queira ter cursos online abertos para que as pessoas possam aceder mais rapidamente e melhor a melhor conhecimento e os pocos ou os bucos que são small and private ou seja aí já se paga não é? os bucos não se paga que estão abertos porque é para vender as universidades um bocado de marketing e tal fora a inovação e os bucos que são small and private ou seja são apagantes são e-learning como dizia uma amiga espanhola é e-learning na toda a vida portanto é aquele e-learning tradicional e-learning ao final uma das constatações também que posso afirmar é que o e-learning e também na linha daquilo que vamos falando através dos grupos no Facebook etc é que o e-learning é um alto em movimento não sei se estão a perceber aquilo que eu quero dizer mas a definição do e-learning é sempre um alto em movimento porque nós vamos sempre atrás da tecnologia e depois vamos para novas tecnologias e portanto e agora há mais dispositivos porque eu não tenho um telemóvel para mostrar evidentemente perdi ontem mas vou ter outro novo amanhã e portanto tenho que perseguir essa tecnologia ver o que é que ele tem lá dentro e buscar aplicações ver que aplicações é que eu posso usar para fazer mais melhor aprendizagem portanto a definição do e-learning é um alto em movimento não conseguimos defini-lo assim capital a comunidade de investigação aliás também não consegue definir cada um tem a sua perspectiva portanto nós aqui não queremos entrar por aí não queremos entrar para uma definição vamos definir nós queremos é que uma linha mais acelerada de e-learning que o e-learning seja mais rápido que responda mais depressa às necessidades porque é disso que se trata seja na formação presencial seja na formação à distância aquilo que se trata é de ser mais rápido de responder mais depressa às necessidades se as necessidades estão aqui ou se as necessidades estão no Brasil ou se eu preciso de vender internacionalizar-me em casa enquanto empresa de e-learning ou exportar produtos de e-learning exportar pacotes de e-learning para Angola como é que eu faço? não é? tenho de pensar que tecnologias é que eu posso usar é pacotes de e-learning para Angola? será que é e-learning ou é formação à distância? eles têm linhas rápidas? eles têm videoconferência? portanto quando eu estou a pensar em internacionalização ou seja eu pôr-me lá naquele país a trabalhar ou em exportação eu exportar ontem estava a falar com a Manela Neves minha colega que fez o projeto com o Paulo e com a Leonor e a exportação e as empresas internacionalizam são presencial portanto que tal o regulador fazer uma equipa com alguém um projeto piloto uma coisa qualquer em que se pudesse fazer esta experiência como é que eu passo com o curso eu sei que o Instituto de Emprego já tem feito experiências mas se calhar juntar mais gente a essas experiências ou refletir melhor não sei são são recomendações ou ideias ou o que se queira dizer são bastantes recomendações mas a ideia aqui não é recomendar dizer receita mas sim recomendar ter ideias ok são estas as ideias são tomadas umas não são tomadas outras mas a ideia do projeto enquanto projeto de inovação é que traga para o terreno boas ideias e que quem quiser tomá-las que as leve e que as adote depois também no ponto de vista prático criar e isto aplica-se também ao ensino superior porque não no ensino superior criar uma unidade curricular e o learning piloto que faça inspirar ou juntar as universidades que já têm unidades curriculares a funcionar e fazer um guião de boas práticas aqui foi assim aqui foi adessado portanto isso é importante recolher essas boas práticas juntá-las e disponibilizá-las para que as pessoas possam inspirar-se porque nós enquanto seres que aprendem e adultos que aprendem aprendemos com a prática e aprendemos muito com a prática dos outros com essas inspirações com esse benchmark e o permanente que fazemos com essa auspultação com essa vigilância aos nossos pares às organizações de nossas pares e portanto é importante que se trabalhe nessa medida as recomendações essenciais e resumidas digamos são estas duas é que adotem a governação adotem uma carta de qualidade preferencialmente esta mas não parece a outra qualquer esta já está em que se adotem também novas regras de financiamento eventualmente isto também se aplica seja à formação profissional seja ao ensino superior uma vez que também no ensino superior se perspectiva pelo que sei grandes desenvolvimentos na área do e-learning e portanto cada vez mais as ofertas vão ter que ser mais a distância mais semelhadas para a distância etc e portanto há um secretário estar empenhado e isso é muito bom vamos fazer aqui um espaço de foi muita informação assim um bom guardiamento um espaço de debate que são 11 horas eventualmente a seguir um intervalo para depois apresentarmos a carta da questão gostava de passar a palavra à plateia atualizar para dar uma certeza meu nome é Trisa Almeida sou da autora das contas de trabalho não sei o tempo obrigado penso que agora já já estou meu nome é Trisa Almeida sou da autora das contas de trabalho e a questão era ao encontro daquilo que a doutora aí discutiu relativamente à agenda 2020 e depois Portugal 2020 que ainda estão em definição os tais regulamentos e financiamentos mas que vai apostar obviamente na formação portanto deixa de ver que é o POP que passa a ser o POP e outras questões relativamente à aplicação de novas tecnologias que já vão considerar portanto a entrada nos projetos saber a possibilidade de haver portanto entidades aqui presentes que participaram neste projeto que queiram de facto avançar com unidades curriculares a nível de universidades e tínhamos já a citatoria consta em propor um tema específico a nível até dos agentes químicos que outros países portanto vamos conhecer de lá há pouco tempo designadamente a Itália tem esses tem portanto uma unidade curricular digamos assim ou até másteres sobre o RITES o regulamento de RITES que é portanto obrigatório de São Luís de GLP nessas matérias temos a interesse de facto em que isso seja a introduzir quer universidades quer até em empresas portanto é um compromisso que estamos a assumir com o projeto piloto em que estamos inseridos portanto Portugal é um estado membro de seis não é um projeto europeu portanto é um projeto de seis países portanto da Europa e gostaríamos portanto de ter portanto eventualmente aplicação portanto destes conteúdos destes inputs e haver um projeto que pudesse até o ideal seria financiado nós também não temos recursos mas se houvesse boa vontade talvez fazer algo que pudesse também fornecer ensinamentos dado que a nível de Itália irão enviar os conteúdos que eles têm nas universidades nesses cursos e irão provavelmente não a nível dos requisitos de learning mas os conteúdos em si porque já estão muito avançados nessa matéria e os colegas de Itália fizeram essa proposta então queria saber se daqui poderia haver algo que tivesse a ver com a regulamentação que fosse necessário para as empresas para o desenvolvimento portanto do país a nível das empresas neste caso portanto a nível dos químicos e que são regulamentações que são obrigatórias para os formuladores obviamente e também para as universidades porque saem técnicos que têm que ir para as empresas e designadamente quem fica portanto a assegurar os técnicos de segurança já de trabalho e quem fica a apoiar a administração da empresa para saber lidar com os produtos que investigam isto Obrigada Mais alguma questão? Então eu não vejo que a questão é muito focada num projeto que eu será essencialmente aproveitar os financiamentos só rapidamente os financiamentos que estão abertos até ao final do mês por exemplo tem um financiamento aberto que é no âmbito do Erasmus Mais e pode juntar fazer o projeto e juntar eu acho que é um bocado curto para conseguir até ao final do mês conseguir se não está já a desenhar o projeto mas estes projetos do Erasmus Mais permitem fazer propostas e incentivam portanto nesse plano do e-learning usando parcerias internacionais e necessidades nacionais juntando equipas de parceiros portugueses e estrangeiros é fácil portanto no âmbito do Erasmus Mais ou do Horizonte 20 portanto são os dois programas um mais para a ciência se for muito orientado a desenvolvimento de ciência é o Erasmus 2020 se não o Erasmus Mais mais orientado para formação ao longo da vida e portanto o Erasmus está aberto até ao fim do mês nós estamos a fazer alguns projetos acho que é muito curto para até o fim do mês conseguir montar uma parceria e montar um projeto porque o projeto tem de ser desenvolvido normalmente todo em inglês e tem algumas dificuldades do ponto de vista das candidaturas quando há o Portugal 2020 temos que ver o que é que vai sair não tem nenhum tipo de não sei se o Paulo tem dados que possa revelar sobre o Portugal 2020 nós sabemos só do ponto de vista enquanto operadores que vai sair no final do ano mas o resto eu fazia só um pequeno comentário relativamente a isto portanto eu acho que aqui há três níveis em que a questão que colocou acho que tem três níveis um que tem a ver com a agenda 2020 com o acordo de parceria e os programas que vão ser geridos a nível nacional e aí falou no programa do capital humano a 4NER tem feito alguma avaliação de alguns destes programas e portanto nessa medida o que eu posso dizer é que do ponto de vista da estratégia de programação estas questões são perfeitamente omissas não é portanto não 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 nenhum nenhum espaço específico nem nenhuma orientação nem nenhuma priorização deste tipo de preocupações no quadro da programação do capital humano ou do programa da da inclusão que é o outro programa e o outro é um programa de fonte social europeu e mesmo dos programas regionais que também têm fonte social europeu e portanto neste plano eu diria que a única cláusula de salvaguarda que pode existir é precisamente ao nível dos regulamentos que vão ser desenhados para cada uma das medidas nomeadamente das medidas de formação inicial de jovens e de formação contínua ser possível e mesmo aqui com algum interesse para as universidades nos novos cursos superiores que vão ser criados e que vão ter um financiamento muito robusto para as universidades que aí possa ser que os regulamentos possam traduzir a possibilidade da organização destes cursos ser feita com base nas modalidades do e-learning e portanto eu aí do ponto de vista programático nada é denunciado de positivo nessa matéria pois há um segundo espaço de intervenção a esse nível que tem a ver com as áreas com algumas gavetas de inovação que o quadro acorde são muito financiados pela assistência técnica ou por algumas medidas um bocadinho avulsas podem existir nos programas regionais e mesmo no capital humano mas que ainda não está muito definido mas aí o que pode acontecer é a possibilidade de apoiar projetos piloto alguma coisa experimental um bocadinho na linha do que é possível apoiar no Erasmus mais mas buscando financiamento nacional aí sim eu penso que há espaço para algum financiamento mas será sempre numa lógica muito circunscrita e experimental e depois há esta hipótese que a Ana já referiu onde aí a abertura certamente é maior agora eventualmente a sua necessidade pode ser acolhida numa destas estratégias mais laterais a necessidade do país do ponto de vista do desenvolvimento da formação e aquilo que nós achamos que deve ser a prioridade atribuída ao Eleino só poderia ser atendida se no quadro do core da programação do Fundamental Europeu houvesse alguma priorização destas matérias e por isso nós neste momento estamos no último reduto da possibilidade de influenciar o quadro e ele é muito mimético do que foi o quadro anterior do ponto de vista de objetivos de preocupações de instrumentos das tipologias de medidas é muito mimético do anterior e portanto o último reduto é mesmo ao nível da regulamentação é que a regulamentação traga uma abertura diferente do que trouxe a anterior isto já para tentar um quadro de participação mais massificado mas eu diria que as expectativas devem ser baixas não é? porque não vejo grande adesão a esta matéria em Portugal ainda bem que é só em Portugal o resto da Europa e do mundo a adesão é bastante forte portanto deixamos o resto a despreza que a internacionalização a exportação etc ajudar as nossas empresas a aumentar a qualidade mais questões? não se esqueçam de se apresentar primeiro porque a gente vai aqui bom dia para Garida Abreu sou da DGER do sistema de certificação de entidades formadoras falo portanto em nome do regulador ou do lado do regulador antes de mais querida parabéns pela vossa iniciativa pelo estudo dizer que tivemos tudo que hoje também colaborar com uma pequena parte de informação para o vosso estudo queria só fazer um comentário e é um comentário de dimensão mais técnica do que política em termos políticos ou a dimensão política daquilo que é o nosso sistema e o nosso referencial ele acompanha naturalmente as medidas de política ligadas ao financiamento da formação e reflete um bocadinho isso o referencial de qualidade da DGER está orientado como muitos saberão e mais para a formação presencial certamente a refletir as políticas de financiamento da formação em Portugal não vou esconder portanto não falando muito dessa dimensão falo de dimensão mais técnica e naquilo que pode ser o contributo dos resultados deste estudo mais para em termos de avaliação técnica que a nossa equipa faz das entidades formadoras dizer que as constatações que vocês apresentaram vão de encontro claramente às impressões às constatações que também fazemos do estado da arte ou dos operadores de comunicação naquilo que toca aos projetos de formação à distância e learning ou bi-learning pronto conforme distinguiram são constatações e impressões que tínhamos não são propriamente resultados científicos porque infelizmente lamentavelmente não tivemos ainda oportunidade de fazer um estudo mais aprofundado dessa matéria mas são constatações que também nos preocupam naquilo que é o nosso trabalho de avaliação técnica dos pedidos de certificação e alguma avaliação que também fazemos no terreno encontramos às vezes dificuldades em avaliar as características específicas da formação à distância e sobretudo temos alguma dificuldade em validar aquilo que são os melhores projetos ou as boas práticas e de fazer esse reconhecimento de forma diferenciada porque o modelo de certificação que está atualmente legislado não permite essa diferenciação fazemos uma diferenciação técnica mas não é visível em termos de reconhecimento ou de certificado e naquelas entidades que conseguimos porque muitas delas nem sequer acabamos por ter conhecimento ou noção se elas fazem ou não fazem formação elétrica porque como vocês disseram é muito bem uma boa parte a oferta que desenvolvem é de facto cerca de 10% ou se chegaram a esse valor tínhamos essa impressão se calhar até um bocadinho menos face à oferta formativa presencial e portanto acaba por nem sequer às vezes expressar naquilo que nos apresentam ou que nos mostram em termos da sua formação para avaliação tenho a certeza que os contributos deste estudo e até as propostas da carta de qualidade estudo curiosa para purificar irão certamente servir e apoiar nem que seja a nossa equipa técnica em alguma reflexão interna sobre os critérios de avaliação que adotamos para esta modalidade para esta forma de organização da formação quando avaliamos as entidades obrigada obrigada muito obrigada pela a 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 bom dia bom dia Armando Silva da Escola de Educação de Porto que dá-lhes para o trabalho desenvolvido e nessa vossa reflexão de pôr-se num problema que é na elaboração dos e-learnings a referência a equipas multidisciplinares para fazermos utilizando conteúdos implementação foi abordado esse aspecto no vosso estudo vamos apresentar a seguir a carta da qualidade e dentro da carta da qualidade terá fatores naturalmente ligados com as equipas de produção e desenvolvimento porque eu acho que é uma grande diferença entre o presencial que o professor está preparado para ser uma entidade autónoma e na formação do e-learning de facto tem que contar com o background de uma equipa bastante alargada e vou referir nisso até o momento mas em relação a essa questão vamos apresentar em mais detalhe um bocadinho aquilo que é a carta da qualidade e depois hoje ou amanhã disponibilizaremos a própria carta todo o documento para que toda a comunidade se possa apropriar aquilo que aqui está e possa depois comentar até o final do mês portanto esses elementos estão incluídos uma empresa de e-learning lá na voz bom dia meu nome é o Paulo Gonçalves sou diretor-geral da e-learning empresa de e-learning eu gostava de aproveitar a circunstância de estarem aqui duas entidades enfim depoadoras e certificador para lançar e lançar também porque não ouvi a referência enfim mais ou menos não foi explícita mas eu julgo que é um tema muito importante em relação à qualidade do e-learning e que tem a ver com o volume da formação é uma questão que para certificar um curso enfim tudo o que até agora se fez está relacionado com está muito focacionado para o presencial é um curso de 50 horas e nós sabemos o que é um curso de 50 horas é um curso que tem 50 horas numa sala e eu já ouvi enfim já até já me pronunciei já escrevi sobre isso talvez no facebook sobre esta questão que de facto o que é que vai determinar a duração de um curso bem em learning ou em blended learning enfim que tem uma componente de aprendizagem solitária frente a um computador como é que nós vamos qual como é que se vai quantificar o volume da formação já ouvi já ouvi coisas como quanto tempo é que o aluno passa em frente ao computador durante a aprendizagem solitária enfim não me parece uma abordagem muito correta mas se calhar gostava de ouvir mais a opinião ou de outras pessoas que estejam aqui ou até concretamente quem tem a responsabilidade provavelmente de certificar um curso em learning muito obrigado mais questões? bom como entidade do computador nós apesar da lei 42 de 2012 já estar aqui na parte setorial se a início do trabalho já estar em vigor portanto já há algum tempo ainda estamos portanto na fase de desmobilização depois no portal da empresa de alguns formulários que vão ser depois desmobilizados às entidades formadoras universidades não tanto universidades portanto aí já entra num outro aspecto mas às entidades formadoras que vão ministrar portanto nesta área relativamente portanto à consideração do learning designada dos quesitos também estávamos à espera ou uma curiosidade e há tempos também portanto de participar embora uma pequena participação neste trabalho mas temos acompanhado o que se tem dado a desenvolver e realmente também aproveito para dar os parabéns e também para dar os parabéns espero reunir a situação porque de facto é um bom trabalho não só ver o que está a fazer como portanto lançar portanto algumas linhas de orientação que depois podem não ser seguidas obviamente mas que se espera que sejam seguidas portanto nos nossos requisitos de formação para a formação em learning porque vamos ter alguns cursos que vão ser passam da modalidade presencial totalmente presencial ou de learning para uma modalidade de learning portanto vamos ter essa questão e no nosso manual de certificação vão ser feitas portanto algumas considerações e apontados a alguns requisitos nesse sentido relativamente a esta questão concreta do tempo de estudo provavelmente ainda vai ter que ser feita uma reflexão porque também as universidades quando fazem portanto quando estabelecem portanto os tempos e fazem correspondência entre as horas de trabalho tem também uma fase tem uma correspondência de créditos que contempla quer a parte presencial quer a parte tutorial portanto eles dividem eu sei que já participei portanto num projeto apresentado do mistério de educação e ciência na altura para um curso mestrado em que teve que se fazer uma equiparação do número de horas portanto digamos que uma unidade curricular correspondia a um determinado portanto número de horas e teve que ser feita portanto a correspondência entre a parte tutorial entre a parte presencial teórico-práticas práticas seminários etc portanto isso era discriminado obviamente que essa distribuição portanto havia uma decisão a nível do conselho científico a nível da universidade como é que isso iria ser a equivalência digamos como é que se traduzia em termos de números cargo-horária para os tais para converter portanto a quanto é que eu escondia cada crédito os tais créditos portanto e agora as unidades que temos etc portanto um etc quanto qual é cargo-horária em termos teóricos teórico-práticas seminários etc nós não iremos tão longe portanto não vamos restringir tanto poderíamos dar umas indicações agora não vamos restringir mas vamos ter certamente alguns fatores que têm a ver com o que consideramos mínimo que requer algum apoio presencial portanto não iremos se calhar estipular porque estamos a portar muito a malha com o número de horas tutoriais necessárias mas iremos dizer o que é que tutorialmente digamos assim deverá ser acompanhado deverá ser feito o acompanhamento a determinados pontos de matéria deverão ser portanto escoltados de forma que tínhamos que tínhamos o nosso objetivo principal chegar à conclusão do que é que nós queremos para atingir as competências porque o que nos interessa aqui não é só como a formação é passada mas sim a competência que é adquirida e para atingir aquela competência tem que ter determinados conteúdos apreendidos e vamos dar indicações mas é assim como a entidade como as universidades também têm algum poder de manobra o que é que é teórico teórico-prático as unidades portanto os ECTs não são têm algum balanço a nível portanto europeu existe não sei se é 29 pronto existe uma orientação mas as universidades entre elas também diferem nem todos têm teórico-prático não podemos estipular isso eu gostava de fazer um comentário a este propósito mais partindo do olhar sobre a formação profissional e não sobre a ciência superior eu acho que o volume de formação não serve nem para certificar nem para financiar portanto é um padrão que não serve aliás nós assumimos isso no trabalho e temos que encontrar outro tipo de padrão para tabular e a nosso ver há desenvolvimentos interessantes do ponto de vista do sistema nacional de qualificações para a dimensão de certificação ou seja o catálogo nacional de qualificações existiu anteontem precisamente numa reunião de lançamento dessa viragem vai ser organizado com base em resultados de aprendizagem e em competências e portanto a partir do momento em que assim seja o que interessa em certificar são essas competências e é isso que deve ser considerado e há uma grande receptividade e uma grande abertura do ponto de vista da entidade que regula isso neste sentido pelo menos foi isso que conseguimos perceber dessa jornada de trabalho e portanto havendo competências no centro do processo de certificação do lado do financiamento o que eu acho que deve haver é o custo a elegibilidade do custo do curso e não direto a elegibilidade direta dos custos associados à montagem do curso e depois a aprovação ou não e portanto haver um financiamento em função dos resultados de aproveitamento também a questão do aproveitamento ser ponderada mas desvalorizar a dimensão de volume de formação medida como ela é medida x alunos vezes x horas vezes x não faz sentido em nosso entender não faz sentido do ponto de vista do financiamento e portanto o padrão para financiar tem que ser outro competências para certificar e para tornar elegível parte do curso do custo do curso e o curso ser financiado por regras de elegibilidade diferentes que não tenham a ver com o volume de formação foi isso que propusemos e que se metemos à discussão é isso que ainda esperamos poder vir a discutir com o Instituto de Gestão do Funcial Europeu sendo que temos expectativas a curto prazo de poder fazer com maior abertura do que fizemos até agora eu gostava só de antes de irmos para o intervalo penso que vamos fazer 15 minutos de intervalo para depois passarmos a apresentação da Carta da Qualidade e dos principais alunos e dos requisitos e dos critérios da Carta bem como nas principais evidências que nos parecem necessárias para o curso da qualidade só relativamente ainda à questão da munição das horas e dos ECTS e dos ECVETs da moeda da moeda única não é? moeda única os ECTS moeda única de créditos no ensino superior e ECVETs moeda única nunca chegaram ainda a ser implementados propriamente moeda única de créditos na formação profissional em esse propósito dizer que me parece que seria interessante que houvesse algum tipo de trabalho conjunto ao nível das universidades e das entidades reguladoras portanto das várias entidades reguladoras seja das universidades seja da formação profissional no sentido de interminarmos para o European Qualification Framework mais transparente que não vá só até o 12º mas que vá até a outros níveis em si que é uma pessoa que desenvolve aprendizagens ao longo da vida pós-universitárias que também possa acreditar e obter ECTS da sua experiência assim como se consegue até o 12º eu estive envolvida em um que diz respeito ao desenvolvimento na perspectiva do e-learning já estive envolvida num projeto europeu nomeadamente um da Universidade de Porto ali a Rita Falcão que coordenou esse projeto que tinha a ver com a mobilidade virtual e portanto usando ECTS e ECVET ao nível do sistema europeu de qualificações e as dificuldades que se apresentam ao nível do painel de países europeus é que há uma grande panófia uma grande diversidade em termos de desenvolvimento de campos virtuais por exemplo nas universidades de propostas de formação profissional em inglês há um dos países que já tem todos os países têm ECTS é claro no caso dos ECVET nem todos os países têm portanto a transferência de créditos uma pessoa que trabalha em Portugal e quer ir trabalhar para outro país não consegue juntar os créditos não consegue não há essa transferibilidade essa moeda única ainda não está a funcionar nenhum nem no outro portanto há aí muito trabalho a fazer e acho que o trabalho por exemplo do projeto do projeto